muito boa noite guardiões vamos começar o décimo primeiro episódio de Boku no Hero Academia Mutantes e Malfeitores meu nome é Caio e eu sou o mestre dessa campanha aqui vamos começar a transformar os jogadores logo aqui abaixo de mim nós temos a Mariana jogando com a Sakura Oi gente tudo bem boa noite aqui a Mariana eu tô jogando com a Sakura o nick dela é a Narconurse a Sakura é uma pessoa bastante frustrada na vida porque tudo que ela queria era dar porrada que nem a família dela faz mas toda vez que ela faz isso as pessoas só se curam se sentem melhor depois nós temos o Costela jogando com o Hiroshi e aí pessoal eu sou o Hiroshi e vamos lá para os treinamentos depois nós temos o Peppa jogando com o Katsuo e aí galera que é o Peppa tô jogando com o Katsuo ele tem a capacidade de emanar um véu aí que é imaterial né e com o esforço dele torna esse véu material para dar dano nos inimigos aí e até proteger os seus aliados ou se focar eles depois a próxima seria a Kyoko mas acho que o Tracks deu uma saída dele já tá voltando então vamos lá para o Yurei jogado pelo Fael E aí pessoal eu sou o Yurei olha eu sou o Faelos jogando com o Yurei o Yurei ele é um garoto que teve uns problemas aí no passado dele mas agora ele tá tentando ser um herói e os quirks dele são basicamente ele pode ficar imaterial e invisível então tipo ele meio que tem um quirks de um fantasma ele consegue atravessar as coisas e quando isso acontece ele tipo meio que desestabiliza a pessoa e ela ou toma dano ou fica mais fraca alguma coisa assim Bem, então vamos lá então ao jogo Bem, depois da... do episódio que vocês estavam passando no dia anterior lá que vocês foram até o Hinamatsura do Templanzai e tal vocês voltaram para a casa de vocês e no dia seguinte vocês foram para a aula como vocês costumam fazer todos os dias aliás tem uma coisa antes, peraí vocês foram para a casa de vocês foram lá dormir e tal para acordar no dia seguinte como vocês normalmente fazem porém às quatro da madrugada Hiroshi você está lá na sua cama alegre enquanto de repente toca o despertador do seu lado do aquele tapa no despertador tipo assim que você está dando um tapa no despertador quase que simultaneamente a porta do seu quarto é aberta com tudo e você vê o seu pai bom dia bom dia bom dia filhão olha... levantando com aquela animação indo no banheiro jogando aquela água gelada na cara naquele tapinha olha no espelho daquele tapinha assim vamos lá, vamos lá, vamos treinar e vou descendo as escadas para a cozinha você chega na sala e cara, está reforçado o café da manhã tem pães, frutas, tudo para imaginar assim vamos lá comendo isso é para falar para vocês um bom dia começa com um bom café da manhã pausa para a câmera, você sabe eu olho para a parede da sala assim aquele quadro ali é novo né, do rock eu não lembro dele ainda de sessão raçada eu comprei para me inspirar, inspirar no assinamento filho é um filme que eu sempre gostei quando eu era criança entendi parece um bom filme com certeza, com certeza ah, comendo então você está comendo aí e tal e tipo depois que você não é aquela gororoba que ele tinha misturado tudo uma coisa só não né cara, é quase vou ficar com um pouco mais de cuidado dessa vez mas é quase entendi e você basicamente depois disso vocês comem o seu pai volta com a roupa de corrida dele bem, vamos começar com a corrida leve hoje filho vamos vamos lá coloco minha roupa de corrida e vamos embora vocês começam a a sair da rua e começam a correr assim de madrugada vocês basicamente estão vendo né o céu na não tem sol ainda cara vocês veem aquela claridade no horizonte de que está para amanhecer ainda mas solta bastante e o seu pai fala vamos correr até a cidade vizinha meu filho que? sim quero mostrar uma coisa que eu faço todas as manhãs para você lá vamos, vamos tá vamos lá e vocês começam a correr tá longe e você sem correndo acho que eu não vou na escola hoje eu vou estar dormindo sim o Samy BRM falou que é treinamento Saitama agora eu tô com medo e tipo começa você e seu pai correndo lado a lado ele vamos filho vamos você tem que me dar as suas pernas para dar um chute nas pessoas eu não chuto eu continuo correndo beleza rola pra mim um teste de atletics vou começar nossa senhora sabe o que é aquele primeiro dia tô com sono seu pai sai correndo na frente vamos filho vamos sai correndo sabe daqui a pouco eu chego tô indo você tropeça assim numa pedra no meio da rua tá de cara no chão nossa é um sono seu pai vamos filho vamos deixa que uma pedra fique no seu caminho levante-se vamos vamos meu Deus cara e seu pai tá tipo uns 200 versos à frente gritando vamos filho vamos ele tá gritando as luzes das casas acendem aos lados sabe todos acordando com seu pai gritando com você na rua então né vamos lá levantando continuo correndo beleza pode rolar estamina agora nossa senhora cara eu quero dizer eu quero dizer a seguinte coisa sabe Hiroshi quem criou essa família foi você agora é você que se vire com ela cada um cria a família que cria cara você não cansou tanto assim você tipo o Tofadão foi tão rápido como você gostaria que fosse pra pessoa dando umas dormidas mas depois de atravessar correr tipo você foi uma hora praticamente correndo pra chegar na cidade e você chega lá cansado suando assim sabe mas ainda inteiro quando você chega lá já está começando a amanhecer e tal vocês chegam no que parece ser um parquinho você vem até aqui pra vir no parque não filho não exatamente aí vocês chegam no parquinho aí logo você nota eu já imaginei ali em cima num cavalinho aí no carrossel tá ligado logo você nota algumas crianças bem pequenininhas assim correndo em direção ao seu pai e você vê eu continuo observando deixa eu achar as crianças aqui ela vai tio 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 você demorou pra chegar hoje aí vem outra criança e fala é tio você demorou achei que você não vinha hoje ele fala não se preocupem crianças é que hoje eu trouxe meu filho pra me ajudar na minha tarefa aí as crianças dão um tchauzinho pra você você é o é o filho do tio oi eu sou eu sou o herói e vocês ah meu nome é criança de parquinho 1 é um bom nome não eu continuo observando aí ele fala bem filho o trabalho de um herói não é apenas ser forte ele faz um muque assim nem com bater os vilões mas sim ajudar as pessoas por isso toda manhã eu acordo tomo um café da manhã daqueles bem calibrados corro essa divizinha para ajudar essas próprias crianças a se divertirem você tá vendo aquele carrossel ali atrás certo sim bem ele é movido de energia elétrica e eles não tem energia elétrica aqui entendi então você fornece energia pra eles exato além de ser uma ótima maneira de ajudar essas crianças se divertirem é um ótimo treinamento também pois fornecendo uma corrente pantínima ou alternada no caso dele alternada durante um tempo razoável é bastante cansativo e estimula bastante seu poder bom então você quer que eu faça esse brinquedo funcionar isso até as crianças cansarem de andar de cavalinhos ou terem que ir pra escola o que aconteceu primeiro eu olho pro relógio eu olho pro relógio quero começar a aula normalmente quase umas oito agora umas cinco mais ou menos mano essas crianças acordam às cinco da manhã não as crianças não dormem não elas moram aqui aqui é um condomínio ah tá entendi bom beleza Caio vamos lá bem eu estarei ali atrás ele aponta umas montanhas esperando você quando terminar temos a fase 3 do nosso treinamento tá beleza as crianças vão correndo até os cavalinhos e mutam os cavalinhos lá e falam vem tio tio pode ligar vou lá vamos ligar então beleza rola agora pra mim um teste de poder você provavelmente não sabe o que é isso é basicamente o Sankys que você tem no seu poder elétrico mais um D20 não é nada demais não esse é o Sankys do poder provavelmente 8 ou 10 é 8 ou mais mais um D20 cara aí você consegue ligar o parquinho e os cavalinhos começam a se mexer colocar uma musiquinha junto sabe e as crianças lá aquele tipo de música que entra na sua cabeça e não sai o resto do mês e as crianças lá rola outro teste de poder só apertar pra cima no rovinte é cara você já conseguiu montar um negócio ligado por já 5 minutos sabe as crianças lerem porra então mais um porra cara você tá indo bem firme e forte as crianças começando a ficar cansada já sabe de correr último teste e cara as crianças estavam já querendo parar assim de repente você não treme a sua mão você não consegue manter funcionando o ciclo e o carrinho para desculpa já vou ligar de novo aqui só fazer um negócio aqui vira pra você brava assim calma calma já tô conseguindo voltando aqui é que teve um probleminha a família dessas crianças deve pagar um extra muito muito caro pro pai do herói tomar conta desses moleques doidos é que é mais barato pagar um herói pra fazer isso do que colocar um poste de energia eu vou tentar de novo pode tentar mais uma vez quanto foi? foi total 17 suficiente e o carrinho volta assim e as crianças ficam andando no carrinho até elas cansarem cara mais uns 5 minutos aí elas descem no carrinho assim pode parar pode parar tio eu paro cansado e olha assim meu deus malditas crianças ficou tão rápida você tá tremendo assim sabe você ficou de energia elétrica durante muito tempo aí a garotinha veio você é muito bom de ficar com a gente tio muito obrigado abraço seus joelhos assim garotinho deixe você amanhã tio foi um prazer amanhã as crianças vão brincar de escorregador lá sabe tipo não é elétrico né bom eu tenho que ir até outro lugar agora né isso até as montanhas tem uma pequena uma montanha grande é mais uma colina sabe ah tá só que você tá bem cansado de tudo que você vai ver hoje eu olho eu olho pra rua não tem nenhum ônibus vindo não não são 5 e meia da madrugada agora cara nossa vamos lá vamos correndo devagar rola pra mim um atlete que se trouxe escalar sabe aquele correndo que você é mais andro que corre cara você consegue bem até você consegue encontrar uns caminhos lá que você consegue escalar bem e tal e você consegue chegar lá no topo da montanha o topo da montanha é basicamente um pequeno bosque que tá lá em cima sabe e o seu pai está lá pacífico sentado num troco de árvore comendo uma cestinha uma cestinha de piquim que na frente dele sabe e ele tá lá comendo umas coisinhas que ele trouxe ó filho como foi com as crianças deu tudo certo deu tudo certo elas brincaram até cansar fome ele aponta para o cestinho de comida sim muito bem toma esse aqui esse sanduíche pra você vai te deixar forte só dou aquela olhadinha assim que tem de recheio no sanduíche ver se é reconhecível é uma pasta marrom pode ser muita coisa vamos lá dou uma mordida já fico com o copo d'água preparado cara ele não é exatamente ruim mas tipo não tem gosto de nada sabe é uma pasta meio insonsa eu não comeria isso provavelmente mas já que você tá aí então né bem filho agora tá na hora de fazermos a próxima parte do treinamento eu sei que você já treinou seus músculos posso ver que você está cansado e já citou seu creak também já usou muita energia elétrica agora vamos ver como você está para conseguir usar manipular a energia para criar formas que é a sua grande habilidade bom vamos lá seu pai vai até uma árvore levanta a mão assim fecha o punho vai formando uma espécie de machado em volta da mão dele assim sabe energia elétrica ele dá um grito e dá um soco na árvore assim com o machado dele derruba a árvore eu quero que você faça algo parecido filho jude uma arma de energia com sua mão e tente derrubar uma árvore ok vamos lá eu vou na frente de uma árvore tento concentrar tentar criar alguma coisa beleza rola um tacho de poder de novo igual aqui está rolando antes o 8 mais o seu mais o 20 não é atletico cara você consegue manifestar uma lâmina elétrica tipo a do seu pai é bastante constante sabe ela está o tempo todo crepitando sendo convertida em energia sua está falhando sabe de vez em quando mas você consegue encontrar uma beleza eu pego e dou um ataque na árvore beleza rola um ataque acertou e cara você consegue quase cortar a árvore de um golpe só você dá um golpe você precisa destruir muita coisa ela fica um pouquinho em pé ainda mas é muito forte você falou sempre soube que você seria forte filho veja o que você fez tão jovem já quase conseguiu derrubar uma árvore com a sua idade eu cortava galhos com a minha energia então com esse treinamento vou conseguir ficar quase tão bom contra você como você certamente será melhor do que eu filho você vai me superar com muita facilidade bom então já que estamos tendo uma evolução aqui vamos continuar só mais uma coisa antes de continuarmos com o treinamento de matéria de energia elétrica eu acredito que para um treinamento ser bastante proveitoso você precisa ter alguém para treinar com você não seu treinador eu digo alguém companheiro de treino alguém que pode servir como seu companheiro quando tiver quantificidade ou seu rival quando você estiver bem quiser mostrar quem é melhor do que ele certo então eu sugiro que você escolha alguém na sua escola algum aluno de classe que goste de treinar e seja disposto a participar do treinamento com você e chamaremos para ele para treinar comigo e com você nos próximos dias eu não eu já estava droga eu estava pensando em chamar a Sakura parece que eu não vou com ele pode chamar pode chamar ela gosta de bater nos outros ela não faz nada quando te bate parece bom bem agora vamos tentar um pouco mais forte seu pai novamente faz um machadão cara vai crescendo o machado ele na mão ele está concentrando o machado é basicamente seu pai agora e ele faz um corte e derruma as três águas ao mesmo tempo quando ele bate nas árvores tem uns trovões nas árvores ok vamos tentar agora agora filho ao invés de tentar precisão tente poder junte toda a energia que você tem e dê um único poderoso na árvore vamos lá vamos lá nesse momento toque o telefone no seu pai ó o segundo telefone ele pega assim alô ele está olhando para você com uma cara meio séria de repente ele vai com uma cara mais séria ainda hum entendo hum muito obrigado por avisar ele fecha assim filho eu tenho que ir problemas na minha agência toma aqui a gente entrega uma nota de dinheiro chame um táxi para voltar para a escola tome um banho e vá para a aula não é bom ir para a aula assim fedido tá bom obrigado boa sorte lá no trabalho boa sorte com o seu treinamento não é mais um pouco sem mim mas eu voltarei em breve para amanhã talvez qualquer coisa fale com o seu irmão tudo bem e o seu pai sai correndo assim beleza ah eu vou continuar treinando mais um pouco agora que eu tenho dinheiro do táxi eu não vou ter que voltar a pé então se tivesse que voltar a pé eu já estava saindo já tipo você treina mais um pouco aí e tal você quer fazer mais uma coisa ou depois você quer voltar para ir para a escola mesmo não vou voltar para casa tomar um banho e ir para a escola beleza então você tipo treina mais um pouco pega o táxi chega em casa toma um banho e vai para a escola você chega na escola mais ou menos 8 horas e estão lá vocês na frente da escola todo mundo chegando na escola do dia anterior tipo cadê cadê aquela música cadê aqui e estão todos vocês chegando na escola e tal como vocês chegam mas eu não lembro o transporte que vocês utilizam eu venho de metrô se for longe eu venho de metrô se não venho perto beleza eu venho de metrô vocês chegam assim na escola e tal estão todos aí mais ou menos vocês veem que o Hiroshi está um pouco cansado bom dia boa tarde eu já nem sei mais caralho que é isso Hiroshi não dormiu? depende até as 5 da manhã eu dormi nossa o que aconteceu? eu inventei de treinar com meu pai peraí o seu pai que inventou de treinar com você é não com o seu pai daí eu faço uma gesticulação assim tipo aquele cara grande alto musculoso exato eu falei para ele fazer um plano de treino para mim agora eu quero um plano de sono mas vamos lá vai dar certo ele vai me ensinar umas coisas bem legais eu só tenho que acostumar a acordar 5 horas da manhã e fazer um até esqueci o nome daquilo um carrossel funcionar para crianças tirando isso está tranquilo eu pego uma mão de Hiroshi eu acho que você devia ficar feliz feliz com isso porque mesmo que seja muito difícil você está tendo um herói próprio para poder te treinar isso é muito maravilhoso quem tem essa chance eu estou precisando de um parceiro de treino você quer acordar 5 horas da manhã boa sorte Hiroshi tchau mas é sério que bom que seu pai se preocupa pra caramba com você deve ser legal pra caramba ter uma família assim sim ele é bem atencioso por mais que ele fique bastante tempo na agência e tem alguns problemas para resolver lá ele tenta ser bem presente bom vamos para a aula acho que quase começando bora quando vocês estão entrando na sala de aula vocês ouvem um helicóptero chegando vocês estão acostumados o app service acontece é o amigo de vocês chegando na escola aí tipo aquele helicóptero vai chegando vai chegando pousa aí e duas pessoas saem dentro do helicóptero duas? o Hayano já desce assim primeiro e estende a mão para a outra pessoa descer com ele aí os dois saem assim tipo pegando na mão o Hayano pegando na mão da Inori e o helicóptero vai voando embora sabe ele tchau adeus eles estão andando bastante juntos recentemente então né pois é será que eles estão treinando aham então estão pegando e eles passam para vocês assim a Inori entra primeiro e o Hayano chega perto de vocês ah oi oi pessoal como vocês estão bom dia bom dia vamos lá eu passo aquela cara para ele de hum eu gostaria de conversar com vocês depois se vocês puderem entrar no QQ talvez claro claro ok muito obrigado e ele já vai junto com ela para a sala de aula e vocês entram para a sala de aula ok o que o dinheiro não traz sacanagem e vocês estão em aula aí estão comentando muitas pessoas foram no festival não foi só o Hayano não foram só vocês que foram não muita gente foi e tal todo mundo feliz e tal conversão e tal alguém quer interagir com alguém em específico não eu estou conversando com a Momo coitada e ela fala com você deixa ela colocar perto de você então puxa ela mudou de carteira beleza e ela comentando ah Sakura tia foi muito divertido ontem quando estávamos estudando você é uma aluna muito boa se quiser podemos se treinar mais um pouco estudar um pouco não precisa mentir para mim Momo não mente para o meu coração eu sei eu sei eu sei mas você é uma ótima professora se puder me ajudar eu falo para eu falo para o Chaco também o Chaco se você quiser a gente pode montar um grupo de estudo a Momo a Momo é Kami Sama na minha vida o Chaco fala eu poder estudar com a Sakura e com a Momo isso é incrível eu quero eu quero eu quero sim isso você vocês volam para a Momo ela cria um apontador e está apontando um lápis você vai querer procurar um parceiro de treino Hiroshi a classe inteira está aí na verdade olhando com quem eu já lutei mais junto eu ia falar com o Yurei pode falar com ele ele está aí o seu Quirk você também depende para de manter uma boa respiração você tem que segurar seu fogo para você manter ela certo? sim meu pai disse que ter um treinador é muito bom mas ter alguém para você treinar junto seria muito útil e acredito que poderia ajudar você também é um treininho básico só que tem que acordar 5 horas da manhã caramba saio do trabalho quase meia noite posso tentar a gente faz uma corrida leve depois que dá para que eu acho que para você vai ser bem útil assim conseguir um pouco mais de fôlego assim vai ser bom para você acredito se você quiser quem precisa de inimigo com um amigo desse eu aceito não é como se eu não tivesse nada para fazer de 5 até que horas até um pouco antes da escola acredito que é até uma 7 porque depois a gente precisa voltar enquanto vocês estão conversando entre vocês alguém chega para vocês com licença Hiroshi e Urei me falarem me falarem em treinamento vocês estão treinando juntos ainda não mas a gente planejava começar sim eu posso treinar junto com vocês claro por que não muito obrigado ele cumprimenta vocês bom amanhã 5 horas da manhã na minha casa ok estarei lá preciso levar um café reforçado é toma um café reforçado ok pode deixar ah outra coisa Hiroshi 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 peraí parece que está tendo uma reunião entre as pessoas de classes para falarmos sobre o festival ficou marcado para amanhã aparentemente tudo bem tudo bem onde vai ser vai ser na sala dos pessoas de classe fica no segundo andar aqui em cima ele aponta uma sala para você lá seremos nós os estudantes da turma B e o pessoal do terceiro ano vamos discutir a situação do do esqueci a palavra do baile do baile de gala que queremos ter ah sim beleza eu vou estar lá o pessoal do chat vai nos chamar o Izal o cara beleza alguém vai querer falar com mais alguém não só vou comentar o ele gosta bastante de correr né foi só falar que ele ia ter correr e um pouco ele apareceu é então né ele vai gostar é uma corrida bem leve mas acho que ele vai gostar bom eu encontro vocês amanhã aonde na frente da minha casa beleza acordar as quatro da meia para chegar lá então né daqui a quanto tempo que é o baile? o baile é daqui duas semanas tá então não hoje eu não tenho nada para interagir com ninguém não beleza e entra um professor na sala bom dia classe esse é novo eu professor de matemática de vocês ah não por isso que ele é assustador assim tipo aparece na tela né Daikashiro Sato conhecido como Ultimate Terror a quirk dele é fazer as pessoas se lembrarem dos momentos mais terríveis das vidas delas e ficarem priorizadas em medo ele é top 1 o herói com o quirk de vilão ok e ele dá aula de matemática exato e tipo ele entra assim a classe inteira tipo fica assustada sabe tipo todo mundo tem medo dele ele nunca sabe que vocês mas todo mundo tem medo dele eu tipo tava sentada toda de boa com as pernas pra cima conversando com as pessoas ele entra tipo eu sento assim tô direitinha até arrumo meu cabelo vai que a lady tá ligado e ele fala com a voz calma e tranquila hoje vamos estudar trigonometria algum de vocês candidata pra resolver o exercício na lousa? eu olho pro lado eu olho pro outro eu levanto a mão eu fico quieta só eu queria ficar visível mas eu não posso agora eu te visível levantou a mão ninguém viu não deu pra ver a manga assim dela levantando que crueldade ah você Sakura você que tava faltando nas aulas venha vamos ver se você andou estudando eu vou suando até o Giant Typen foi mais fácil que isso ih cara ele estende a mão assim e da luva dele sai uma fumaça estranha sabe uma massa de cal e ela impregna a lousa formando formas assim e você vê um programa de trigonometria na sua frente vamos ver se você sabe resolver então ok isso no médio peraí é é é é expertise né isso eu tentei você pega o giz assim fica olhando pro problema fica olhando pro problema fica olhando pro problema e vai perguntando como é que um círculo virou números e não sai nada então quer dizer que você não sabe o que está fazendo não seria a primeira vez na minha vida senhor alguém quer socorrê-la ou então terei que dar uma nota baixa pra classe inteira rapaz se eu soubesse eu não tinha vindo fazer isso isso é muita crueldade aí alguém comenta lá no fundo da classe no caso o deixa eu ver quem faria isso ah o 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 a pessoa faria a classe inteira não gosta desse cara é só não falar muito alto então você vai lá ah boa venha senhor katsuro ele joga um giz assim lá atrás da classe vamos ver se você tem dons para matemática pode rolar isso caramba nossa cara você demora um pouco você pensa um pouco e tal aí você pá vem o estalo você sabe como resolver é só trocar aquilo por sendo de x cara você resolve eu trago meu lanche boto nos pés dele acendo incenso bato duas vezes a mão e oro então ele vira assim muito bem classe vocês devem a não manutenção de vocês ao katsuro e vamos então para a aula de hoje abram o livro na página 67 e ele começa a dar as aulas para vocês e tal alguém vai querer falar com alguém durante a aula não estou com medo falar na aula desse cara está louco você nem fala normalmente o que você está falando katsu entendeu kyoko como você está na aula kyoko está na aula como eu estou na aula como você está escreva você está fazendo exercício e tal como é a sua sua approach na aula normal mesmo de sempre estou prestando atenção de repente quando você está fazendo exercício pensando e tal tentando fazer exercício você vai na sua cabeça kyoko kyoko na minha cabeça é você kyoko eu olho para os lados assim quem está falando comigo eu olho para a katsu que está olhando para os lados as pessoas estão fazendo exercício não é boa ninguém pensando sem você eu olho para o yorei tipo eu chego de lado assim escorando o corpo você ouviu isso? o que? tinha alguém me chamando não ouvi não yorei? yorei? vou abrir na sua cabeça yorei quem é? quem mais fala com você na cabeça yorei? inari? mas é claro ah o que houve? a kyoko está por aí do meu lado avisa para ela que eu estou tentando falar com ela falar para ela responder ah ok eu aviso eu dou um toque na kyoko kyoko aparentemente dá uma olhada para frente assim nesse momento ele está escrevendo na lousa sem conversa se eu ouvir alguém conversando bem essa pessoa ficaria de atenção hoje eu escrevo no papel e passo para ela abre o papel lá e dá ai não ele quer falar com você aí você um ufa você atendeu estava com medo ele estava falando com outra kyoko eu não tenho muito controle de quem vai minhas mensagens eles acham pessoas estranhas é você mesmo né? não sou eu não sei então você queria falar para mim no festival ontem mas a gente foi embora e não se conversou o que você queria falar exatamente? ah dá para ser outra hora porque eu estou no meio da aula não dá para conversar agora? ai me desculpa ok eu falo com você depois então tenha uma boa aula tá até mais tutututututu na sua cabeça cara na cabeça daquele eu quero tipo assim o que essa mina está me ligando agora tipo ligando né entre aspas e tipo chega a hora do recreio o professor de matemática vai embora chega a hora do recreio então as pessoas no parque da escola conversando e tal vocês estão fazendo o que cada um de vocês durante o intervalo? comendo também eu abro um bento que é tipo gigantesco são dois andares e eu começo a comer o mais rapidamente possível que a única coisa que eu sinto esses dias é fome como todo mundo aqui tem quark eu imagino que não precisam ter delinquentes no telhado então eu vou pro telhado e eu que estava botando a moedinha a cédula lá na máquina a máquina em pé ela porra de novo chutou na máquina eu vejo todo mundo separando pessoal lembra que o coisa queria falar com a gente? não quem? é mesmo oh esqueci o nome dele Hayano Hayano ah é verdade nossa mas aquele professor de matemática é horrível ainda bem que ele não é um vilão vamos caçar caçar o Hayano e vocês veem ele andando aí no meio do intervalo e tal ah oi pessoal tudo bem? oi Hayano de repente abre tá a festa lá no alto do telhado você olha aquele grito silencioso no seu coração vamos lá então e vocês sobem pelas escadas e chegam no telhado da escola aí o Hayano chega pra vocês bem pessoal eu gostaria de perguntar pra vocês como eu devo me portar com uma namorada uau você tá namorando que da hora Hiroshi Hiroshi não Hiroshi? não Hayano oi? oi? tá aparecendo a imagem do Hayano na tela agora que você puxou tá ah beleza bem na verdade eu e a senhorita e a senhorita esqueci o nome dela caralho e a senhorita e a nori estamos nos vendo bastante recentemente ontem mesmo fomos estudar lá em casa ela é bem legal e eu tava pensando em pedir ela em namoro mas eu nunca vi isso antes ela tá tudo vermelho assim o que eu devo fazer gente ah eu não sei se vocês estão passando tempo juntos e bom você gosta de ela porque você não fala com ela eu acho eu acho que você deveria levar ela pro cinema abraçá-la dá um beijo eu olho pro lado tem o truque infalível que você levanta assim finge que vai espreguiçar daí sua mão cai no ombro dela uau vocês são realmente experientes ok então levar ela no cinema você acha que é melhor eu levar ela no cinema particular ou no cinema normal no cinema particular que ele tem na casa dele eu acho melhor você levar ela no cinema normal porque se ela quiser te rejeitar fica mais fácil do que se for na sua casa você tem razão Sakura muito obrigado pelo conselho faz sentido e eu acho que você era bom depois talvez deixe o cinema pro final passe o dia com ela leva ela pra comer alguma coisa legal ok ok você acha que é um exagero levar ela pra Paris pra comer alguma coisa caramba eu acho um pouco tenta manter as coisas um pouco menos assim sabe tenta porque ela pode se sentir assim meio assustada ok ok ele pega uma lista de restaurantes conhecidos você conhece algum lugar bom na cidade eu nunca comi aqui por que você não leva ela lá no meu café pode ser pra passar um direção ele deixa o lugar bom eu dou uma luta tuvelada na Kyoko ela se cura você tava com com a dor do dente estranha assim você de repente passa ou é pra Sátra nossa sua vida deve ser muito triste você pelo menos me entende pelo menos isso eu acho que você podia levar ela pra comer lá é um lugar bem bacana é tranquilo vocês podem ter um tempo juntos e não é nada que vai o preço vai assustar ela ok muito obrigado senhora tá Sátra tem ele porto lá por que você não pede pra ela te ensinar a usar o transporte público ok moleque vai de limãozinho pelo menos lá o Tchonha que gritou burguês aparece a oraraca no canto burguês 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 safado toca no verde rápido bom você pode ir lá no café depois a tarde vocês podem passar num parque se divertir um pouco e a noite vocês vão pro cinema ok muito obrigado pelas dicas vocês são digno de ajuda muito obrigado vocês sabem do amigo de vocês quem amigo de vocês quem dava sempre com vocês cororo isso não ele sumiu ele sumiu ele saiu do trabalho ele não falou nada pra ninguém depois eu tenho indicado ele lá será que ele tá bem ele não falou nada com a gente faz uns dois dias que ele não aparece mais ou menos ele saiu do grupo do whatsapp continua lá ok controles é que ele costuma me dar conselhos sobre esse tipo de coisa mas ele não responde mais bem muito obrigado boa sorte e ele sai assim todo nervoso beleza alguém quer fazer alguma coisa nesse recreio ou podemos ir voltar pra sala de aula eu quero eu vou cutucar Kyoko de novo é Kyoko até o passado do Rayana tá arrumando namorada e você aí cupo yurei cupo yurei eu sento num banquinho eu acho uma pipoca em algum lugar ali e começo a comer e assistir do seu lado do seu lado o Hiroshi tem o garoto do pão vem pipoca mas posso te passar isso serve do outro lado tem a menina invisível ela tá assistindo tudo né pelo menos o meu parceiro de 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 tacar fogo em tudo né enquanto isso vocês olham no pátio o Bakugo brigando com o night from aaaah essa série um fogo aaaah quem é seu parceiro mesmo Eu volto com o lanche. Ei, vocês querem comer algo? A gente olha feio pra ele. Agora não, Yuri, a gente tá numa conversa séria aqui. Ah, desculpa. Yuri, senta aqui, senta aqui que tá legal. Não, vai lá fora e pega um refrigerante, por favor. Ah, meu deus. Dario, já volto. Vou lá pegar o lanche. Tadinho dele. Eu tô aqui tentando te ajudar e cê tá me lembrando disso do Bakugo, mas quer saber? É até bom que seja eu que esteja indo com ele. Olha pra ele lá embaixo. Olha ele causando dano em tudo. Pelo menos eu vou poder ajudar as pessoas depois. É, bota a mão no ombro assim. Boa sorte. Ah. Saudade da boneca humildona. Enquanto isso mostra uma cena de um rio assim. Aí a bonequinha falando. Obrigada por serem meus amigos, eu não mereço. A venda é uma das melhores lojas do ramo. Beleza. Faça mais uma coisa ou pulo pra próxima parte? Pode pular. Pode pular. Beleza. E vocês voltam pra sala de aula, tem umas aulas normais assim ao longo do resto do dia. Até que chega o final do dia. Pshhhh. Azedor. Ih. Ele entra assim. Ahn. Ahn. hã. Umrum. Uhum. Ih. Silêncio. Ahn. Uhn. Uhn. Como vocês sabem, faltam duas semanas para o baile de gala e pós-baile de gala já começaremos a ter o grande festival esportivo da UA. Por causa disso, na próxima semana teremos um treinamento intensivo em várias áreas relacionadas a heroísmo. E na semana depois dessa, vocês terão uma semana de folga para treinar sozinhos e se prepararem para o exame e para o baile. Eu estava esperando tanto uma aula intensiva de dança. Estão bem. Vai ter uma aula intensiva de dança, sim. Será oferecida pela professora Midnight. É opcional. Mas as aulas obrigatórias são essas. Ele vai até na lua e aponta. Amanhã teremos um exercício de mobilidade. Um sentado com móveis da seção. Bons heróis precisam ser móveis para conseguir fugir dos inimigos, proteger as pessoas, entre outras coisas. Aí tem o curto de uma pessoa que vai virar uma cadeira. Hã? 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 E ela vira uma cadeira de rodas. Hã? Hã? De nada. Hã? 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 Depois, nós temos uma aula de artes marciais, onde teremos que lutar corpo a corpo contra um inimigo, sem usar as quirks. Ah, não Eu não consigo Não se preocupa, senhorita Sakura Eu entrei um jeito de você poder lutar por comprar corpo sem curar ninguém Sensei Ela vai querer a Kyoko de parceira Ele é que a gente me passiu assim, sabe, sem olhar pra vocês Depois teremos uma aula sobre controle de emoções Às vezes quando você é um herói, você precisa tomar decisões Em momentos que vocês estão, como eu posso dizer, tensos Não estão conseguindo pensar direito Nessa aula iremos colocar vocês com situações Que irão deixar vocês emocionalmente perturbados E terão que tentar resolver problemas assim Cara, na minha cabeça já veio o professor da matemática Ah, então Depois teremos uma aula de resgate Instalei pra professora Thirteen Sempre confundo o nome dela com Eleven É Thirteen Depois teremos, na minha opinião A aula mais interessante Controle de individualidade Que vocês terão que usar as quirks de vocês De uma maneira mais fina e precisa possível E por fim, um treinamento de combate Não será um combate qualquer Será um combate de grupo Em que vocês terão que defender um objetivo específico Então, vocês já sabem quais são as próximas aulas dos próximos seis dias Não teremos aulas normais esses dias Apenas as aulas de herói Mas terão a lição de casa nas aulas normais Alguma dúvida? Não, não Nenhuma! Fora isso Senhorita Sakura Senhor Yurei Senhor Hiroshi Senhorita Kyoko E Senhor Katsuro Vocês terão uma aula adicional além dessas Pois vocês faltaram na última aula que tivemos com as outras turmas Ah, ok É uma aula de simulação As demais turmas já fizeram Vocês não fizeram ainda Ok Outra simulação? Sim, uma simulação Os alunos foram colocados no simulador Vocês já devem saber agora No seu jogo do campeonato Sim Treinamos uma missão Com cada um deles Vocês estarão de vocês também Haja como se fosse uma simulação Mesmo você sabendo que é uma simulação Ok Ok Também Por fim Dispensados por hoje Fiquem um pouco depois da aula Presidente de classe Quero falar com vocês Tudo bem Nossa, eu queria dormir Ih, os alunos vão saindo assim Vão indo para os seus trabalhos E agora já está tardezinha, né Tipo, a aula o dia inteiro Deve ser quase umas 6 da tarde já Umas 5 da tarde, eu acho Tive que estar saindo Olha para o Hiroshi Ih, dá pra ver Dá um joinha Sai Aquela cara animadora Assim, dando um joinha Chega ali o Ida O Ida E o Hiroshi Sensei O que quer falar conosco? Ah, eu tenho uma tarefa especial Para vocês Ah, vocês sabem o Kuroro Certo? Colega de vocês É, na verdade Eu sei que ele não aparece há um tempo Eu gostaria de vocês Fossem até a casa dele E descobrir o que aconteceu Ah, aqui está Ele passa o caderno para vocês Todo o dever de casa acumulado Levem para ele E descobrem o que aconteceu com ele Tudo bem Dispensados Dispensados Vamos lá E beleza O que cada um de vocês fará? Eu tenho que correr para o trabalho Eu tenho que correr para o trabalho Eu vou aproveitar Que acabou a aula E eu quero falar com a Toru Beleza Então vou colocar O cicaturo aqui primeiro Então está a Toru andando Assim do lado da Da Uraraka Nós conversando assim Então Eu achei muito legal O que fizemos hoje no Recreio É divertido brincar de esconde-esconde A Uraraka fala É, não é justo você brincar de esconde-esconde Mas ok Bem sacana isso E você chega aí, Peppa É, Toru? Ah, Sr. Katsuru Ela fica vermelha Ninguém percebe Então É que A gente já está se aproximando do baile, né? Ah, com licença E a Uraraka fala Eu tenho que ir ao banheiro Ela dá um tchauzinho assim E se esconde atrás de uma moita E fica olhando A mãe sai voando Ela se esconde atrás de uma árvore E não toca na árvore Nessa vez Então Como o baile está chegando, né? E Bem Eu não sou exatamente Um dançarino exímio Então Eu queria saber Se você teria algum interesse Em ter algumas aulas Eu sei que minha mãe Faz isso muito bem Eu adoraria ter aula de dança Seria muito divertido Nunca dancei tão bem antes Então tá bom Se você quiser Dessa semana Que as coisas vão ser meio corridas Com Todas as nossas atividades Mas eu acho que depois da aula Pode ser um Um horário Pode ser, Sr. Katsuru Que hora? Quando eu apareço e falo Que dia você prefere? Que dia é bom pra você? Bem Você que sabe Quando você estiver livre É só aparecer Ok, ok Muito obrigado Muito obrigado Ela fica toda vermelha Assim, sabe? E nisso Vocês ouvem Vocês ouvem Um barulho De uma coisa gigantesca No chão A moita Que é a uraraca Acabou de levantar E voltou pro chão Ela finge que tinha condicionado Ela continua Atrás da árvore Assim Você vai falar Mais uma coisa pra ela? Ela tá Segurando assim Sabe? Não Então É isso aí Ok Até mais Até E Vocês Volvam pras suas casas E pros seus trabalhos Pode falar Ah, porque eu tenho que ir Com o Katsuro Isso Eu cheguei o Kala Correndo Katsuro Espera Ah, vamos lá Kyoko E aí Como é que estão as coisas? E a pergunta Bem Obviamente E o problema Da dança Vai resolver? Vamos lá Um dia de cada vez Inclusive Você tá ficando Lá em casa, né? Você sabe que você pode Oferecer o mesmo Tu e o Rei Ahn Pra treinar lá? Sim Eu tenho certeza Que minha mãe Não ia se importar Muito em Ensinar vocês A dançarem também É uma coisa Que ela gosta De fazer Meu Deus Gente O dia só tem 24 horas Vai enchendo o Yurei Vai enchendo o Yurei É igual sim date Sabe? Oi? Mais um evento Pro Yurei É igual sim date Sabe? Você só dorme Porque você tem que fazer Alguma coisa Porque senão Acaba nervoso E vocês vão indo Em direção A casa do Katsuro Bem Você e o Ida Vão em direção Até A casa Do Cororo Que tá no registro da escola Beleza? Uhum E vocês chegam lá É basicamente Um prédio De kitnetzinha Sabe? De estudante Vários apartamentos Pequenos Um endereço Tá aí E assim que vocês Chegam Vocês Já dão de cara A cavalinha tá varrendo lá? A cavalinha varrendo O quick dela É varrer Boa tarde Olá Ela tá varrendo Estão em busca De uma casa? Na verdade Na verdade Estamos procurando O Cororo Ah Ele não aparece Faz dois dias Mais ou menos Né Ele também Não volta pra casa Ele Faz uns dois dias Que ele não vai Pra escola também Tudo que eu sei É que Passou um jovem Simpático aqui Eles conversaram um pouco Depois foram embora No meio da noite Nunca mais os vi Um jovem simpático Você sabe Falar como que ele era? Ah Cabelos No ombro Belos olhos E um uniforme Escolar De uma escola Que eu não conhecia A gente cheque Bom Tudo bem Então Ele chegou Voltar aqui E pegar as coisas Dele Ou Não Eles apenas Foi Ele e esse garoto Ele não levou nada Ali na roupa do corpo E na mochila Estranho Vocês querem ver O quarto dele? Se não for Nenhum problema Mas é claro Pode ir A parte está aberta Não tem chaves Aqui Ok Não tem chaves Então É uma É uma vizinhança Mãe tranquila Ela está barrendo Ok Vamos lá Então Vocês entram Lá no quarto dele Cara Quem que está aí No quarto Do cara Do Cororo Quem foi visitar o Cororo Eu e o Ida Ele e o Ida E você entra aí No quarto Muito estranho Essa história do Cororo Você conhece Se ele há mais tempo O Hiroshikun Ele é de fazer Esse tipo de coisa Desaparecer Assim Não Não Bom Pelo menos Ele nunca fez Deu uma dessa Pegar e sumir É bem estranho Até pra gente Que andava com ele Bem Vamos investigar O quarto dele Então Vamos dar uma olhada E vocês entram No quarto dele Cara É um quarto Normal Não arrumado Sabe Cama toda bagunçada Tem uns restos De comida Em cima da mesa E tal Umas caixas De comida E tal Umas pizzas Umas Caixas que ele Que usa chinesa Assim Sabe E Uns bonequinhos Que apresentam as formas Dele na mesa Assim É nada demais Era só isso Eu vou Não Tô quer ver Se eu acho Alguma foto Alguma coisa Assim Beleza Rola aí pra mim Então Investigate Ah beleza Um D20 Deixa eu pegar Uma coisa Aqui só O Ida Também dá uma procurada Vamos ver se ele acha Rola um D20 também Gente Aí Rola um D20 Vamos ver se o Ida Acho alguma coisa Vocês estão usando Rola um D20 15 15 acho o suficiente Então vocês Estão aí Procurando coisas O Irochi de um lado O Ida do outro O Ida fala Ei Irochi Encontrou isso aqui O que? Vamos lá Dar uma olhada Ele mostra pra você Uma foto E Nessa foto Tem O Kuroro E ele tá junto Com o outro garoto Não Eu pego a foto Vou Mostrar lá Pra velho Ele tá lá Barrendo É esse rapaz Aqui que você vê Viu Isso Esse mesmo Esse jovem rapaz De cabelos Com mais ou menos Compridos E um belo olho Entendi Eles devem ser amigos Eles Devem estar juntos O símbolo da escola Você não sabe reconhecer Na mulher Eu não reconheço Não reconheço Não Tudo bem Obrigado Eu só Tipo Tiro uma foto Com meu celular E devolvo a foto Lá Aqui ele fala Que eu roubei Uma foto E ela fala Caso eu conheça Alguém Procurando um quarto Eu tenho um quarto Vago aqui O lugar é muito limpo Garanto pra vocês Eu mesmo Cuidando a limpeza Aqui É Dá pra ver Bom Eu avisarei Se alguém Ficar Precisar Eu falo E vocês Vão estar por causa de vocês O Ida fala Bem Hiroshi Kun Encontro você amanhã Às 5 da manhã Na sua casa Muito bem Certo Esteja preparado Estarei Vocês separam E vão Cada um Para suas casas Irai Para qual trabalho Você vai Esse horário Só tem um Que é o do sushi Beleza Ok E você chega O lugar O lugar Está bastante movimentado E tal Nada Demais E tipo Você chega Você já é Recomendado Pelas pessoas Que trabalham Aí Senhor Senhor Oda Oi Yurei Como você está Yurei Oi Senhor Eu estou bem Acredita que eu consegui um treinamento novo amanhã Um dos meus amigos da escola me chamou para treinar com ele Muito bom Yurei Heróis precisam treinar A Rinari ficou bastante feliz com a festa de ontem Com o festival Ah Foi muito legal lá Aconteceram tantas coisas Senhor Ah Por falar nisso A Rinari está por aí? Sim Ela está lá Os fundos De Yurei Ah Eu vou lá falar com ela Até daqui a pouco Senhor Adeus Vou para lá Chega aí E está a Rinari Sentada Na cadeira Com Caderninho de escola Fazendo o dever de casa E aí Rinari Como é que você está? Oi Estou bem E Yurei Com Ah Então Sabe que agora Eu vou começar um treinamento novo Uau Mais um? Ah Sabe como é Heróis precisam treinar Mas vai ser legal Um amigo meu da escola Ele me chamou para treinar com ele E o pai dele é um grande herói E aí eu vou poder treinar com um grande herói Vai ser muito divertido Bem legal Alguma disso da Kyoko? Ah Não Para falar nisso Você tentou falar com ela Conseguiu alguma resposta? Não Ela disse que estava ocupada Eu não tentei de novo Você acha que eu levo tentar depois? Bom Eu não sei Se foi aquela hora A gente estava em uma aula de matemática O professor é bem sinistro Talvez pode ser por causa disso Ah Tá Bem Depois eu falo com ela então Ah Beleza então Deixa eu ir voltar para o trabalho E você Continua trabalhando aí Hoje em dia Toda a escola normalmente Não sei Muitos assuntos E o Irei Tem trabalho Você trabalha e tal Aí anoitece E você vai Para a sua casa Basicamente Antes de eu Manda uma mensagem Para o Hiroshi Ei Hiroshi Qual o endereço da sua casa? Hiroshi Responde para você Hiroshi Toda a mensagem muda Ele não está aqui Responde para você Está difícil hoje E eu Mano um Agradeço a ele E peço se possível Para a gente treinar Combate Marcial Porque eu sou Vivo nisso E vou para a casa E assim que você chega na sua casa Você encontra o Sr. Ogai Oh Hiroshi como você está? O Hiroshi eu não sei Mas eu estou bem Sr. Ogai Em sua procura Um jovem? Sim Ele deixou um cartão Para você Ah Obrigado Sr. Ogai Amanhã eu devo sair mais cedo Eu consegui um treinamento Com um amigo meu Lá na casa dele E a gente deve sair daqui Há Umas quatro e pouca Ah Muito bom Muito bom acordar Para treinar cedo Nos meus tempos de juventude Fazia isso Bem Aqui está o cartão Caso eu queira conversar Com esse jovem Obrigado Sr. Ogai Ah Falar nisso Você tem alguma dica Para não ficar cansado? Vem Dormir Boa É melhor ir para a cama então Valeu Sr. Ogai Eu pego o cartão Quem quer o cartão, Kai? A gente entrega esse cartão aqui Quem é essa pessoa? Você nunca vai falar esse nome antes Ah Bom Eu pego o telefone E ligo para ele 555010 Esse é aquele número Que você pode ligar Colocar à vontade Aqueles números De De ficção Sabe Dos americanos lá E toca o telefone E Atende Do outro lado da linha Este moço Alô Escritório Ozaki Quem deseja? Alô Meu nome é Ayurei Deixaram um cartão Aparentemente para mim Aqui na minha casa hoje Ah sim Ah Eu sou Ozaki Eu gostaria de conversar com você Ah Claro Quem Quem é o senhor E por que quer conversar comigo Posso ajudar em alguma coisa? Ah Eu trabalho para uma revista especializada em heróis E eu gostaria de entrevistar você Me entrevistar? Por que? O que eu fiz? Ah Você é um herói Um aluno da UA Certo? Da turma 1A Sim Eu entrei este ano Sim Eu pesquisei um pouco sobre os alunos de lá Em breve terá o grande festival esportivo da UA E eu estou entrevistando alguns alunos de lá Para saber mais sobre eles Você topa dar uma consideração de entrevista para a gente? Ah Claro Ok Você tem algum local de preferência? Em geral Outras pessoas em cafés Restaurantes E esse tipo de coisa Vixi Eu não sei se eu posso Pegar tempo livre no trabalho amanhã Mas Pô Tem o intervalo da escola Excelente Ah Onde eu te encontro? Vixi Eu não sei se a gente vai ter intervalo amanhã Ah Sim Vai ter Vai ter sim Ah Pode ser lá na escola Eu não sei os botões fecham Lá na frente tem coisa para vocês irem Tipo Ele não pode entrar lá dentro obviamente Mas a frente vai para você ir Tá Pode ser lá na frente da escola Ok então Encontro você lá Muito obrigado pela atenção Ok Desligo Ah Devei tomar banho e dormir agora Porque amanhã vai ser um dia grande Enquanto isso E você chega no café Logo depois da escola Sabe Tipo agora é de noite Não está em manhã do Yurei Mas você é bem cedo ainda Beleza Eu chego correndo Ah Fala Tadayma E vou correndo trocar de roupa Para Arrumar as mesas Lavar as coisas E Tentar desfazer a bagunça Provavelmente que O Kazusan fez Tentando fazer qual? Aqui me chega para você Sakura Sakura Ainda bem que você chegou O que aconteceu O que aconteceu aqui a missão? Eu preciso sair Eu preciso sair urgentemente Eu tenho que resolver uma questão Na escola da 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 Yuzubá Tá tudo bem com ela? Ah sim Parece que ela rolou o joelho Não é nada demais Ah Traz aqui que a gente conserta É A escola cheia de burocracia Eu tenho que ir lá Buscar ela Sabe como é, né? Tudo bem Você pode ficar aqui Tomando conta do lugar Em ausência? Claro Pode deixar Pode confiar em mim Ok Bom trabalho Ah Enquanto estiver aqui Você pode ficar de gerente Não precisa ficar de Maiden não Eu tenho que assistir Para sair Esse é o melhor dia da minha vida Responsabilidade Ok Eu vou ser o melhor gerente O melhor gerente Que esse lugar já viu Ela sai assim Apressada e tal Tipo Quais são as suas ordens Para os funcionários do café? Olha Caio Considerando que eu já devo conhecer Bastante a rotina aqui Eu vou Ver o que está precisando Na verdade Ela deixou alguma coisa no forno? Tem alguma coisa para ser refeita? Como é que está o estoque? Ah Tem algumas coisas para serem feitas Estão sendo feitas Algumas coisas Tem Uma Uma lousa Dizendo qual a Com o horário Tirar cada coisa do fogo Tem uma Schedule aí E Está tudo Tudo bem organizado Não tem nada muito Complexo para ser feito Beleza Eu falo só para as pessoas Ficarem atentas então E para limpar o lugar Eu pergunto se o Casu San chegou a fazer pão Eles falaram Não Ele não fez não Ele disse que ele está Esperando o final de semana Para fazer Parece que ele está Muito enrolado Durante a semana Enrolado? Com o que será? Não sei Realmente não sei Bom Eu vou ficar aqui de olho Caio Eu vou seguir o schedule Direitinho Considerando que eu já sei Fazer aqui o trabalho E vou ajudar as pessoas A tipo Servir E arrumar as coisas Limpar as mesas Repôr estoque Anotar se estiver faltando Alguma coisa Nisso Você está aí Trabalhando Coordando as pessoas Você ouve O sininho da porta E duas pessoas entram Rayano E Inori Ele chega assim Rayano Todo Todo vermelho A senhora tem Inori Mas a senhorita Quer ficar A Inori Aquela ali Ok Eu vou pegar alguma coisa No caixa E vou estar lá Com a senhorita Ok Ok E a Inori Vai lá saltitando E senta-se na mesinha Ela senta Sakoro Olha para você Assim E cruza as pernas Sabe Eu dou um Eu vou dar um tchau Para ela Assim Tipo Oi Sabe Só que daí Eu lembro que eu estou de gerente Eu faço uma Uma pequena reverência E o Rayano Vai até você Obrigado Sakura Ela adorou A ideia De vir aqui Eu dou Dois Joinhas Para ele Tipo Vai lá Gente Eu vou Fazer com que Um dos nossos melhores Butters Eu sirvo a vocês E vou pedir para ele Dar boas indicações Do que a gente tem Para comer hoje Ok Ok Muito obrigado E ele se senta lá Com ela E começa a conversar Com ela Tipo Presta um pouco De atenção Assim Na conversa deles E você nota Uma coisa muito estranha Hum Parece Que a Inori Conhece todas As personagens aqui De core Todos os personagens Que elas estão Vestindo e tal Sabe Nossa Ela não tem cara De que seja Esse tipo de gente Mas parece Que ela tem Um conhecimento Assim Otaku Hardcore Bem bastante alto Nossa Ela deve ter pesquisado Bastante também Para poder vir aqui Parece que ela conhece Os pratos Sabe Tipo Ela tem um conhecimento Absurdo Você nunca viu Ela aqui antes Bom Às vezes Ela pode ter pesquisado Na internet É possível Tem um facebook Lá Um instagram Para as fotos Dos bolinhos E passa o dia inteiro Eles estão Bastante felizes Bastante conversantes Bastante felizes Conversando Comendo bolinhos E eles vão embora O Harina Gress Obrigado por tudo Senhora Senhora Sakura Vamos agora No cinema Não particular Eu dou uma reverência Para eles E tipo Voltem sempre Queridos Customers E quando elas viram Para ir embora Eu tipo Boa sorte Eles descem E você continua Trabalhando e tal Mais tarde Chega Mais tarde Alguns minutos depois Chega aí para você A Akemi E a Yotsuba E a Yotsuba Ela está Dando umas bancadinhas Assim Sabe Andando Sakulatã Sakulatã Olha meu joelho Ela levanta Assim a saia E mostra o joelho Todo ralado Para você Nossa Como é que você fez isso Eu estava brincando De ser heroína Na escola Aí eu abro Um sorriso enorme Para ela Enorme Muito Eu olho para a Kemi Assim Legal Yotsuba Mas heroína A gente tem que tomar cuidado Para não se machucar É Mas eu estava brincando Que era o All Might Com o bonequinho Que eu ganhei ontem Hum É Realmente O All Might Nunca se machuca Vem aqui Sakulatã Chop Você Dá aquele batidinha Puf De leve Na Na coina dela O machucado Se remenda Obrigado Sakulatã Ela te abraça Assim É Mas nada de É Toma conta de você Tá Nada de se machucar Muito Só porque eu estou aqui Não E fecha a cena E abre a cena Do templo Anzai E vocês chegam No templo Vocês pegam o metrô Pegam o ônibus Cavalo e tal E vocês chegam no templo É longe o lugar E Assim que vocês chegam Na entrada do templo Vocês veem O Pai E a mãe Do Katsuo Do Katsuo Conversando com Um outro casal Que tá aí parado Vixe Vixe Aí Eles avisam Vocês avisam ele chegando A mãe do Katsuo Ei vocês Os pais da Kyoko Estão aqui Aí eles se viram Assim Oh Kyoko Passando pra vocês Vai Como foi a viagem Ah Não foi como esperávamos Queríamos fazer um grande turnê Por todos os Estados Unidos E Europa Mas devido a uma ligação Temos que voltar E você minha filha Como está Está bem Está machucada Recuperou-se do atentado Que fizeram contra você Tá bem Só queria Voltar pra casa Isso Assumei e fala A senhorita Ah Harumi nos contou Que você cantou Na festa dela Kyoko Fomos muito orgulhosa De você Ah Obrigado Animação A Harumi fala Agora que Vocês voltaram Onde a gente vai ficar? O seu pai fala Ou seja Ah Podemos voltar pra casa Eu já falei com a polícia Eles liberaram o local pra nós Mas Ainda bem A Harumi fala Bem Já que estamos todos aqui Por que não comemoramos A volta dos seus pais E a volta da sua casa Com o grande jantar Temos muita comida Que sobrou do festival de ontem O que vocês me dizem Não querem participar De um grande jantar de despedida Por mim Tudo bem O seu pai vai falar Ah é Pode ser Pode ser Pode ser Uma boa ideia Você falou É Pode ser Eu não gosto de cozinhar Podemos comer aqui A mãe do Cato Dá uma risadinha Vocês vão adorar aqui Vamos Vamos todos E vocês Vão Pra sala de jantar E começam A fazer comida E preparar a comida E tal Tipo Como tem muita gente Hoje Ficou assim A divisão Nessa mesinha Pequena aqui da frente Sentaram-se as crianças Katsuro Kyoko E A Keiko E Na mesa ali atrás Ficaram os adultos Os Os pais De ambos Ah Keiko Pergunta pra você Kyoko Os seus pais São tanto quanto Estranhos Kyoko Ah é Jura Tipo Os meus também são Mas os seus Superam Ah É Eu sou um pouquinho Desligado Vai ficar tudo bem Com você Vai vai Afinal Eu tô vivo Até hoje Então É É É É uma boa dedução Bom Se precisar de qualquer coisa Aí você avisa Então Obrigado Gente Foi legal ter ver Irmãzinha aqui Kyoko Aqui que fala pra você Ah adorei Ficar aqui E Acabamos Nos tornando Grandes Amigas aqui Sim sim Foi bem legal Posso aqui De vez em quando Vamos lá de visitar Também Vai ser divertido Ah com certeza Não tenho nota Pra usar lá Nisso Katsuro A mãe da Da Kyoko Vira pra você Assim né A A Raimi Não Raimi é o pai Peraí É ou não É Raimi é a mãe Ela vira pra você E fala Gostei muito do seu cabelo Como ficou assim Yurei Aquele cabelo branco Deixa você com um ar Meio de marginal Mas eu não sou Yurei Dona Esse não é o Yurei Ela vira pra Kyoko Assim Não Não é Ela vira pra Keiko Você é o Yurei Pelo cabelo Pelo menos Você não lembra do cabelo Gente Aqui que fala Eu sou assim Eu vou usar meu Que desaparecer agora Ela se esconde Debaixo da mesa Eu faço um joinha Pra ela Debaixo da mesa Eu aprovo Todas as decisões Se nos levaram A esse momento Levanta Levanta A toalha Da mesa Assim Aí Olha pra Keiko Desculpa Keiko Tudo bem Eu tô acostumada Liga não Sim eu tô acostumada A ser confundida Com o Yurei Aí a sua mãe Explica pra ela Eu acho que você tá confundindo Yurei é colega de classe Da Kyoko Mas ela fica aqui com a gente Parece que o Yurei Mora numa pensão E não seria bom Ela ficar com ele Já que é uma pensão Então oferecemos a nossa casa Que é um lugar Apropriado pra hóspedes Pra ela ficar conosco Daí a Jaime Ah muito obrigado Senhorita Harumi Desculpe pelo confundir Seu filho com o Yurei Mas Ele realmente parece Yurei Ó de novo pra ele Assim sabe Alguém pode botar Os dois aqui Um do lado Do outro Na tela Ele só entra A gente oposta Um do outro Um é todo branco Um é todo preto Basicamente Tipo Ying Yang Sabe Basicamente Cara Vocês terminam de comer Assim Sem Nenhuma outra situação Embaraçosa Tanto quanto essa Pelo menos Sabe Talvez se a gente vê Alguma outra Mas nada se compara a essa Alguém quer falar Alguma coisa Entre eles Quer fazer um comentário Podemos Avançar Avançar O Kiko tá comendo E olha pra Kiko Até que parece um pouco Acho que o Kiko cabelo Ah nada demais não Com licença Ela vota pro Katsu Você consegue Enfercar a Kiko Com seu véu Só um pouquinho Acho que sim Mas eu acho que Eu não deveria Ok Só um pouquinho Ela fala de novo Assim Eu balanço a cabeça Negativamente E vocês Terminando de jantar E tal Comem Só comendo o que sobra Do festival de ontem Sabe aquele resto De ontem A família Anzaia Vai comer o resto Do festival Por umas duas semanas Sabe Até o próximo festival Aí Nunca mais Nunca mais Eu não ser convidado Pra Pra viver aqui E Vocês voltam Pra sua casa E você Volta Finalmente Para o seu quarto Kiko Opa Peraí Essa música Não tá ajudando Peraí Eu não atualizei A música aqui ainda Peraí E você volta Para o seu quarto Tipo Você deve estar Na estrada Das suas coisas Das suas roupas Essas coisas Que você tem aí Cara Eu tô Tô escolhendo tudo Principalmente Olhando pro teto Assim Ver se não tem uma câmera Nada A casa foi virada Pelos policiais Cara Eles não acharam nada Aparentemente Tiraram as câmeras Né Pelo menos Tiraram as câmeras Sim Ah Eu vou Catando as coisas Arrumando Quando você tá aí Olhando Alguma coisa Estranha Sei lá Quando você tá aí Vigiando tudo Você ouvir na sua cabeça Kyoko 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 Ah Hinari Hinari Isso É o mesmo Ah Até esqueci Que Queria conversar Com você É Na verdade Eu queria conversar Pessoalmente Então Provavelmente Vai ficar Pra Outro dia Ok Você pode me encontrar Aqui no café Ou onde você Prefere nos Que nos encontremos Aqui no café Não Pode ser No café Mas Ah Quando que é A A folga Do Do Yurei O Yurei Ele tá devendo hora Aqui Ele não tem folga Ao contrário Ah Pode ser No horário Do almoço Ok Pode deixar Então Até mais Tenha uma boa noite Tchau Ah Lembrei de uma coisa Caio Oi Eu vou até Os pais lá E Pergunto Vocês cancelaram o cartão né O cartão Qual o cartão O cartão Que vocês entregaram Pra babá Que Na verdade Eu era uma babá Era um Psicopata E Queria Queria Me matar Aqui Ele se interessa Nós cancelamos Querido Ah Eu vou ligar No banco Eles cancelaram Ainda Tinha umas coisas Mais Desinente Minha filha Esquecemos Completamente Do cartão Ah Esqueceram Novidade Você deita-se Na sua cama E Dorme No dia Seguinte Estão Vocês Correndo Em direção Ao parquinho Pra repetir o treinamento Que vocês fazem todo dia Agora Com O Hiroshi E o pai dele E o Lida E o Lida Então tá Irei Ida Eu mando uma mensagem De bom dia Cinco horas Pra Kroko Parabéns E um smile E Vocês vão correndo Assim Vamos Vamos Garotos Temos que correr Vamos Para o corpo Informa Vamos Ele corre Na frente Vamos Vamos E o Lida Pode deixar Senhor Tequeda E já Vai correndo Atrás dele Tá os dois lá na frente Basicamente Ok Vamos dar Nosso melhor Hiroshi Vamos 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 lá E o treinamento Repete Basicamente Igual ontem Rolem pra mim Um Atlético E um Estamina Cada um de vocês Eles vão Chegar lá de boa Tô Tá ferrado Tô ferrado Hiroshi Você não tropeçou Hoje Que beleza Evoluindo Estamina E o Urei Também não Cara Você conseguiu de boa Você não tropeçou Você conseguiu se manter Uma decisão razoável Do seu pai Doída E eu chego lá Cansado Cara E o Urei Também não tropeçou Chegou lá Exausto 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 Ele embal Consegue sentar Assim Não tô gostando Que ele tá Hiroshi Vocês Fazem isso Todo dia Comecei ontem Que que você acha Que eu tava daquele jeito Na escola Caramba Seu pai é realmente Pro Mas nós vamos Fazer isso Todo dia Ok Mostra algumas Cenas do Hiroshi Abastecendo O O Esqueci O Correndo E o Urei Tá brincando Com o descorregador Da balança Entre outras coisas Sabe Eles estão lá Brincando com as crianças E depois Você fica na suas quirks Mas fica tudo Com cenas Assim Sendo mostradas Na tela E Vocês Chegam Na escola Finalmente Depois De um treinamento Árdo Que vocês tiveram Tô ferrado Relaxa, esse foi só o primeiro dia. Bem classe, vamos começar o dia. Bem, vamos começar o dia com o treinamento de mobilidade, sigam-me. E vocês vão andando pelo campus da UA, até chegar numa daquelas muitas cidades cenográficas que eles têm aí. Vocês serão colocados, cada um de vocês, em um ponto diferente da cidade. O objetivo é chegar no centro da cidade, ele aponta num prédio lá. Cheguem lá o mais rápido possível. Vale lembrar que vocês não podem simplesmente voar até lá por cima, pois existem checkpoints no meio do caminho que vocês têm que conseguir pegar para receber pontos. A ideia é que a pessoa que chegar lá primeiro e com mais pontos tira a maior nota. Alguma dúvida? Não. 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 Muito bem, coloquem seus tokens aqui em cima e vamos começar. Ahn... Quais são esses checkpoints e... o que a gente tem que pegar exatamente? Procurem por coisas na cidade, normalmente, piscações de plus ultra. Se acharem, devem ter um dispositivo lá. Encontra o dispositivo e marquem pontos. Ok. E, tipo... Todos vocês são colocados em algum ponto da cidade, eleitorialmente, né? E você tem que passar pelos obstáculos. Beleza? Vou pedir pela iniciativa, só pra gente ter uma ordem aqui. Pra gente. Cara, e a gente te coloca na cidade e você ouve um tiro assim... Puff! Comecem! E você vai correndo pela cidade tentando seguir um... Eles geram um mapa pra cada um de vocês, sabe? Um pequeno mapa da cidade. E você vai correndo, 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 correndo... Até que não chega numa parte que na sua frente tá cheio de destroços, sacos de vidro... O caminho tá barrado. Você pode avançar com cuidado, fazer o Necrobatics 15... Ir passando pra se machucar, tomando damage de 5. Ou tentar procurar uma outra rota, você volta um passo pra trás. A gente pode usar os nossos Quirks? A vontade. Ahn! Qualquer solução, qualquer solução que vocês tiverem que for criativa, avançando também, tá? Que beleza. A gente não tem nenhum... A gente não ganhou nenhum powerpoint, né? Vocês têm cada um de vocês têm um. Power level. Power level ainda não, ainda não. Tá. Eles vão ter. Tá, beleza. Não, é porque se tivesse ganhado, eu ia ser tão maravilhoso. Meu velho já tá ignorando esse 5. Hahahaha. Tá, então basicamente tem destroços... Destroços, sacos de vidro e coisas que machucam. Diga. Basicamente... Eu poderia, em vez de rolar um acrobatic, eu tentar... É muito grande esse negócio. É uma área grande que tá com coisa quebrada, sabe? Tipo uma rua que você tem que passar, que a rua tá toda destruída. Uhum. Não tem nenhum lugar que eu conseguiria pular, nem que seja um pouquinho mais alto, uma sacadinha no primeiro andar. Se você tivesse um pico de pulo à distância, talvez você conseguisse. Não, não. A ideia era tentar fazer um athletics, porque athletics eu tenho. Não, não. Nesse caso não adianta, tem que ser isso mesmo. Não, então eu vou sair correndo e vou tomar esse dano 5 mesmo. Beleza, então cola sua toughness. Cara, tranquilo. Você sai correndo pisando no saco de vidro e tal. Cara, você tem uns cortes no joelho e algumas escoriações e você nem se sente, cara. Uhum. Você avança um passo. Virei. Fala. Posso rolar? Pode rolar. Mesma coisa do Katsuro. Mesma coisa. Passa reto. Então você vai usar a quick chance e passa reto, certo? Então eu vou marcar que você usou sua quick aqui no seu token, tá? Tem limite? Eu consigo. Eventualmente você vai poder disparar seus problemas da quick lá, sabe? Suas complications. Como não tem perigo, eu volto pra respirar de vez em quando, tá? Sim, sim. É que tem outra complication também que pode ser que dispare, mas essa aqui tá de boa. Então você consegue passar, tipo, buf, 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 buf. Atravessando esse vilinho. Se ele atravessa os destroços sem problema nenhum. Kyoko, sua vez. Clica no seu token e cola mobility. Cuidado com a cabeça! Pedras estão caindo sobre você. Rola e dodge 18 ou espere a chave de pernas passar. Ou você pode ter sua quick pra defletir também. Você que sabe. O que você faz? Posso fazer uma taxa de deflexão então? Pode, pode sim. Eu tenho que pôr em um alvo. Por que eu não liurei? Só por qual é o efeito visual. Qual é o alvo que precisa. Beleza. Então estão caindo aquelas pedras em cima de você. Você só levanta a mão pra cima assim. E joga a onda sônicas. PÁ, PÁ, PÁ! Você defete algumas pedras maiores. As menores você quebra. Você vai passando e quebrando pedras. Sem problema nenhum. Hiroshi, sua vez. Pode rolar. O que rola? Clica no seu token e rola mobility. Ah, não. A rua está lagada. Nade atravessa. Atletismo 10. Ou procure outra rota. Volte um passo. O que que é 10? Atlético. Tem que nadar. Tem que nadar aí na água. Ah, tá. E se procurar outra rota, volta uma casa, né? Isso. É que você sai na casa zero. Voltar uma casa seria bizarro. E o Hiroshi, você pula na água e vai nadando assim. Estilo livre, sabe? Nando creu. E passa pela rua lagada sem problema nenhum e chega do outro lado. Seu cabelo molhado com uma saísca saindo assim. Eu tô correndo numa cidade e na outra. Nadar eu acho que é fácil. Sakura, sua vez. Vambora. O que que rola? Clica no seu token e rola mobility. Pra dizer o que aconteceu com você. Há destroços e cacos de vidro por toda parte. Avance com cuidado, acrobatics e c15. Ou se machuque. Ou procure outra rota. Vamo lá, acrobatics. Então você sai pulando, sabe? Tipo, pulando um destroço no outro. Sai rolando num lugar aqui, num lugar ali. Você consegue passar por eles ileso assim. Sem nenhum machucado. Eu vou aproveitar pra treinar porque eu preciso desviar dos vilões. Já que eu não bato neles. Cátsuro, pode rolar mobility. Agora funciona. A rua está lotada de carros e pessoas. Navegue por entre elas rapidamente. Persuasion, pra convencê-las a abrir caminho. Ou acrobatics desse vídeo. As pessoas são robozinhos, tá? Sabe aqueles civil types que vocês estão acostumados? Uhum. Ou gaste um turno parado pra passar. Você pode esperar as pessoas passarem. Hum. Hum. É, não são meus melhores voos não, viu? Aí você vê as pessoas civil types. Estamos apressados, pois temos que trabalhar. Estamos apressados, pois temos que trabalhar. Ó, eu odeio o trânsito da cidade grande. Ó, eu odeio o trânsito da cidade grande. Ó, eu odeio o trânsito da cidade grande. Caio, lembra aquele... Tem aquele papo que se eu gastar um ponto heróico, eu posso... Eu posso fazer minha quirk ter um negócio que vai funcionar só dessa vez, né? Sim. Em um feito relativo. Tá. Eu vou aproveitar que meu véu é muito... Elástico. Eu vou como se fosse grudar ele em dois postes e sair correndo pro lado contrário e me arremessar pro outro lado. Beleza. Você pá, pega o véu do lado. Prega o véu do outro. Você ouve a voz do All Might rir em sua cabeça. E faz um mistilingue com o seu véu. Alto ou baixo, Peppa? Alto. Fala aí. Beleza. E se você quer tá a puta pra frente tranquilamente. Você passa em todas as pessoas. Os roupazinhos olham pra cima. Ó, será um pássaro. Será um avião ou um emo voador. E por aí, pode rolar Mobility. Ok. Você precisa escalar um paredão aqui. Role a Tactic 20, e por aí. Volte ou dar uma volta. Só subo. Beleza. Então você invisível novamente passa. Dois invisíveis do negócio já. E você passa assim. Invisível chega lá em cima e descansa. Novamente destroços e cacos. Avance com cuidado. Athletics 15. Se machuque ou procure outra rota. Volte um passo. Tentos. 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 Prode vidro. Um monte de coisa. Todo. Machuca as pessoas. É distante o negócio? É uma rua mais ou menos. Uns 100 metros. Usar um carteirão. Pra voar por cima? Passar por cima? Você consegue usar seu click de jump pra isso. Então rola um teste de poder pra mim. Tenho basicamente 8, que é o nível de seu poder. Mais 10. Mais um D20, desculpa. É um D20 e mais oito. Só rolar um D20. Quer usar o poder de formas mais precisas e tal. Você consegue, é fácil o teste. Mais oito. Você consegue. Você joga a Onda Sonic, você dispara pra cima, no meio do caminho você faz isso de novo, abrindo o caminho e vai passando. Tem muitos problemas. Chega do outro lado. Hiroshi, pode rolar. Este local está marcado com a postação de Plus Ultra. Rola investigação DC-20 para encontrar o dispositivo. Ou vai embora. Quem sabe? Se precisar de investigação, eu tô fudido. Vocês podem usar a Quick também pra procurar coisas. Aquilo de procurar, acho que é só aqui. DC-20? Isso. Tem que tirar 20. Cara, e você ficar procurando, 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 você não acha. Você vai querer gastar um turno inteiro procurando, sem avançar, ou não? Não, eu vou avançar. Então tá, você perdeu o dispositivo, você não encontrou. Check point. Sakura, pode rolar. Beleza. Ah, destróce caco de vidro, novamente. Ok, tá bom. É o que mais tem nessa cidade. As pessoas não gostam de mim. É Acrobatics, né? Acrobatics. Você consegue, tranquilamente, passar por isso. Você vai pulando do lado pro outro e tal. Tipo, sempre virando os carros e vai passando sempre os problemas. Eventualmente, você vê amiguinhos seus voando, pulando, correndo, sabe? Em outras posições da cidade. Passa aquele dia. Cuidado fácil. Cátaro, sua vez. Pode rolar. Há uma pequena brecha entre as construções aqui. Se esprema. Slice of Hand desse C20. Pra passar por elas. Ou dê uma volta. Perca um turno. Sabe aquelas... Dois prédios, você tem que espremer pra passar por eles. Nossa, o problema é Slice of Hand. Cara, eu só tô pegando uns negócios ruins pra mim, viu? Não. É a questão de gerar não tem mobility. Essa é a questão. Não, é o pior que eu tenho. Só que os que eu tô pegando, eu não tenho, entendeu? Slice of Hand serve pra você se... Eles juntaram o Slice of Hand de D&D mais o Escape Art na mesma perícia. Uia! Eu vou ter que comprar isso depois, então. É a mesma perícia, sabe? Virou uma coisa só. Lembrando que a gente tem 5 pontos, né? Vocês estão com 10 pontos a mais desde o começo da aventura. Uia! Eu vou dar a volta, ué. Vou perder o turno. Você perde o turno, você não avança. Yurei, rola. Mesma coisa, Yurei. Caramba, eu só tô subindo. Vou passar, vai. Beleza. Você passa. Você começa a sentir que você tá usando muito o seu poder. Porque, tipo, isso não é uma coisa rápida, tá? De alguns turnos. Demora esses bagulhos aí. Então, tipo, você tá começando a sentir que você tá overusing o seu poder. Talvez ele comece a dar problema depois. Eu não tenho muita escolha. Tipo, é a única maneira que eu consigo passar pelas coisas. Eu não sei. Kyoko, sua vez. Há uma imensa cratera aqui. Pule sobre ela. Acrobatics e C20. Ou dê a volta. Aí você pode ser fofinho aqui pra pular. Não tem problema nenhum. Aí não tem nenhum teste. É só pular. Você faz isso? Pegou. Gantaxi? Oi, oi. Ah, nem precisar. Nem precisar de teste aí. Ok. Apesar de teste? Não, porque é só um pulo. É tranquilo. É um pulo difícil. Mas você pula, então é tranquilo. Hiroshi, sua vez. Bom, vamos. A rua está tratada de carros e pessoas. Navegue por entre elas rapidamente. Ah, eu vou ativar a minha forma. E sair correndo por entre elas. Beleza. A sua forma da choca nas pessoas que tocam nela, né? Não. O que você vai fazer exatamente? Eu vou usar aquela mais de boa. Ah, tá. Mas como que você vai passar por elas? Eu não entendi como que é a ideia. É uma variação dela. Ela é como se ela fosse mais fraca. Sem todos os negócios de poder lá. Não, mas como que você vai fazer passar pelas pessoas exatamente? Como que funciona? Ah, passar correndo. Tem como? Atravessando as pessoas, você disse? É. Fico ganhando por elas, assim. Tem como ir. Ah, isso é acrobatic. Isso é acrobatic DC-20, basicamente. Ah, tá. Então... Acrobatic. Cara, você não consegue passar, tá? Você tenta, você não consegue passar. Você vai passar, só que você vai, tipo... Só não passa o turno, basicamente. Você perdeu um turno. Você tentou passar pelas pessoas, assim. Mas ficou encarrafado, batendo uma pessoa aqui e ali, não foi. Sakura, sua vez. Mano, fizeram um caminho pra mim que, assim... É Serol. Entendeu? É. Mariana, você não entendeu. Só tá andando por São Carlos. É. Tá pagando os pecados. Sabe a Cersei, ó. O que a Cersei fez lá por... O rapaz. E você avança duas casas. Eu falei, ah, tipo, mano, dane-se. E você avança duas casas, que você consegue achar um atalho no meio do caminho. Você vai correndo, correndo, correndo. Um atalho. Vira ali e passa. Tranquilamente. Serol, caco de vidro, caco de vidro, serol, ah, dane-se. Beleza. Kattro, pode enrolar. Você precisa escalar um paredão aqui. Ixi, por pouco. Cara, você não consegue não passar. Você tá tentando, 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 tentando. Mas não consegue. Você tenta escalar, escalar tá lá em cima. Quando chega pra colocar a mão no último hand-out, você escorrega. E aí? Continua seguindo. Precisa escalar um paredão aqui. Ou de novo. E você usa o seu poder, fica invisível e flutuando até lá em cima. Chega lá em cima. Kyoko. Ah, destróce, caco de vidro aqui. Porra, de novo. Cara, quer trocar? Eu troco fácil. Cara, tá caindo muito esse negócio. Só cai essa. É um monte de coisa. Rola acrobatics. Não tem como pular, não, né? Tem. Você tem que fazer um teste de poder pra isso. Pra você não errar e você já cai no chão sem querer. Porque a pula é maior que o seu quirk. Você pode tentar fazer. Hum, rapaz. E você joga sua onda sônica no chão pra se jogar pra cima, cara. Mas você cai na cara, assim, nos cacos de vidro. Pfff. Cola a toughness aí pra você não se machucar. Deixa eu tirar seu dano, que você tá com dano aqui. Cola a toughness contra dano 5. A gente tinha defesa, né? Passou. Tinha um lugar específico que você podia clicar, agora já foi. Tem um lugar de defenses. Aí. Aí deve ter vitalidade ali embaixo, mas agora já foi. Você passou, tranquilo. Não, você se machucou. Só que você não passou ou perdeu o turno. Hiroshi. Se bem que eu poderia passar e tomar um bacinho de dano, né? Você encontra outro bagulho, Hiroshi. Você vai parar e procurar. Vai tentar procurar na sorte e vai ignorar. Hiroshi pegou todos os lugares marcados pra ele. Eu vou ignorar, velho. Porque eu não sou bom em achar coisas. Então você ignorou dois checkpoints. Em algum local o professor aponta, assim, menos um, sabe? Pra você, assim. Você ignorou. Hahahaha. A área é muito baixa. Não consigo investigar coisas. Kattro, sua vez. Não, Sakura. A Sakura, sua vez, desculpa. Ok. Vamos ver o que essa cidade tem pra me oferecer. Um beco sem saída. Encontre uma passagem. Perception ou insight 20. Ou procure outra rota. Volte um passo. Chegou num ponto, cara. Não tem nada na sua frente. Correndo, correndo, correndo. Atravessando daquele mar, sabe? De caco de vidro. Chega num lugar que eu não tenho que passar. Mas você olha bem assim em seus olhos e encontra uma passagem. E você consegue passar por ela. Pode avançar. E eu aposto que aqui tem o que é mais caco de vidro. Kattro. Sua vez. Não! Vou gastar um tempo pra passar. Beleza. Então você vai gastar um tempo pra passar. No próximo turno você avança, tá? Quando chegar o começo do próximo turno. Uh, Yuri? Vamo lá. Há uma pequena brecha de sensações aqui. Se espreva entre elas pra passar ou volte. Tanto turno. Oh, tem que continuar, Weave. Vamo lá. E olha aí, rola um descenso pra mim. Ah, peraí. Eu escolhi alto ou baixo? Alto ou baixo, por favor. Alto. Enei, você vai começar a atravessar a parede assim. Quando você faz isso, de repente você começa a afundar. Puff, 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 puff. Você afunda, senta no chão. Você perde o controle que você tem na sua Quirk e afunda, simplesmente. Eu acho que quando eu perco o controle eu não consigo voltar ao normal. Tipo, eu fico sem conseguir voltar. Ah, é verdade, esqueci, é verdade. Eu, provavelmente, caio inconsciente. Você atravessa o bagulho. Não tem problema nenhum. Aí você chega do outro lado, você para pra respirar, você não consegue. Não volta ao normal. Ok. Você não consegue voltar, você coloca a mão no peixe. Rola pra mim um bagulho de perda de consciência. É... Fortitude que rola, eu acho. Estamina, rola uma estamina. Você rola isso pro turno. Se demora tanto tempo assim, pior já caí. Não vou aguentar. Mas só um, vou se você possa continuar mais um turno ou não. Só pra isso. Ok. Cara, você tá aguentando por enquanto, tá? Tipo, você tá sem ar, mas você não conseguiu não aguentar. Sabe? Você tá desesperado. Aí você, tipo... Parece uma luzinha vermelha na sua imagem, na tela do professor, que ele tá ficando sem ar. Kyoku, sua vez. Cuidado com a cabeça. Pedras estão caindo sobre você. Role e dodge ou espere que as pedras acabaram. Ou use o poder pra inflete elas. E você deflete as pedras com o seu poder sem muitos problemas. Tchuf, 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 tchuf. Misture pedras avançando. Pode avançar. Hiroshi. A distroça de Kakujira do portal da parte. É mais com cuidado ou você machuque. Tá, agora eu ativo. Eu chegoa do The Last Sakura. Ei Sakura. Vamo lá. Pula pelos carros. Eu vou ativar a minha Kirk e sair correndo. É dano físico de Kakujira, não é? Isso. Então vou ativar e sair correndo. Você vira uma bola de energia elétrica e atravessa os carros sem muitos problemas. Ou não! Exibe! Ponto heróico? Conta sim. Você pode dar ponto heróico pra várias coisas. Acho que o Turistia tinha um ponto heróico pra você. Ah, não. Acho que não. Beleza. O Turistia tem ponto heróico pra dar. Eu acho que ele tá dando contra, na verdade. É, ele tá dando contra. Ah, dando contra. É porque ele apostou na Kyoko e ele tá perdendo. Ele apostou na pessoa errada. Então acho que pra esse teste não adianta muito ponto heróico contra. Porque não tem muito inimigo aqui, não tem vilão. Tem que dar um ponto heróico pra cidade, sabe? Tanto ponto heróico pra, sei lá, a cidade, o carro já atropela, sabe? Ponto heróico por difícil. Que vale a intenção, cara. Beleza, pode avançar Hiroshi. Sakura. Então, eu percebi que o Yurei tá morrendo. Ahn... Rola um Perception pra mim. Pera aí. Cara, você consegue ver lá... Vocês estão mais ou menos distantes, mas estão mais ou menos chegando perto da cidade, sabe? Eles vão se afunilando pra chegar no centro. E você vê uma forma... Você não tá entendendo o Yurei? Não. Não faz sentido. Você vê o Yurei meio que perdendo o fôlego lá, sabe? Afogando-se no ar, assim. Mas dá pra ver que ele tá passando mal ou não? Tá passando mal. Putz. Tá bom. Vou lá, Lely. Ó, ganhou contra heróico, Kyoko. Beleza, você vai até ele. Então, rola um obstáculo que tá entre você e ele. Se você chegar lá de boa. Vou falar uma mobilidade. Há uma pequena brecha entre... É, o que ele passou agora? Uma pequena brecha entre os outros países aqui. Se estrema pra passar por elas ou der a volta, perca o turno? Eu vou perder o turno pra chegar lá. Porque eu não tenho escape artist. Tipo, eu não sabia que isso era escape artist. Eu achei que era... É, tinha um 20 também que passou dessa vez. Eu achei que era athletics esse negócio, o acrobatic, sabe? É, ficou junto com o Zero Friend. Nossa, vou super treinar esse troço agora. Eu preciso disso. Beleza, então você tá à volta. Você vai chegar lá só no próximo turno. Katsuro, você avança o turno que você ficou passando. Não lembro o que era, mas você atravessou. Não, era os robôs lá, a galera. Você consegue finalmente dar o sinal vermelho assim. Você consegue atravessar. Caio, conta isso daqui. Eu tenho uma pergunta. Diga. Pedras estão caindo, certo? Oi? Pedras estão caindo, certo? Aham. Se eu usar o meu véu com o poder de... Como é que chama? O que ignora dano menor que 4 eu conseguiria passar? Aham... Sim, eu acho. Então eu só faço isso. Eu jogo o véu na sua cabeça e você vai atravessando. As pedras caem em você, elas são desenvolvidas no seu véu. E você atravessa. E eu faço isso. Yurei. Você vê a Sakura. Ahn... Dando a volta em direção a você. Eu tipo, olho pros lados, cadê os caminhos? Por que ela tá fazendo isso? Ahn... Eu paro e... Tô olhando pra Sakura. Ahn... Tentando respirar ainda, tipo, mas... Rola toughness, só toughness não. Foi a altitude que me derrubou outra vez, não lembro que foi. Não lembro também. Ctermina que você falou. Ctermina, pode ser. Eu não lembro que teste que é. Cara... Cê não aguenta segurar a respiração. E cai, sabe? Inconsciente. É estâmina ou é fortitude, cê lembra? Hum... Eu acho que é fortitude, mas é um teste baseado em estâmina. Por causa que, tipo, você consegue manter uma quantidade de turnos igual a 10, mas duas vezes são bons de estâmina. Não, eu sei, eu sei. Então rola a fortitude. Se terminar o turno, o teste é fortitude. Beleza, cê conseguiu passar ainda. Cê tá respirando, prendendo uma respiração com muita dificuldade, mas ainda tá acordado. Tá, tipo, eu só tô tentando entender, mas ok. Ah não, a Ruiz tá lagada. Nade através dela. Flatx 10. Ou procure outra rota. E depois cê rola a fortitude pra não pegar hepatite, tá? Não dá pra passar por cima não, né? Cê pode tentar, mas pode ser que cê erre, igual se aconteceu antes, sabe? Usando o kick de pulo. Ah, vou tentar. Tá. Beleza, só a vantagem de poder, dê 20 mais 8. Tranquilo, você consegue se emocionar na água, cara. Cê joga as ondas fônicas no chão, tu pula pra frente. Cê joga as ondas fônicas na água, fica com aquelas ondas, sabe? Na água. E se atravessa toda a rua lagada e chega ali. Hiroshi. Um beco sem saída, encontra a passagem, Perception, Insight ou procura outra rota? Ah, vou achar um Perception aqui, vamos ver. Nossa. 20? Insight? Serve? Serve, Perception ou Insight. Eu tenho uma intuição assim, sabe? Ah, velho, 3 no dado não, cara. Tem um monte de Insight. Cê tenta procurar, tenta procurar, tenta procurar, se perde, cara. Aí cê volta atrás e cê parece como cê tava antes, basicamente. Ah, não. Cê pode ligar só pro Teróico, tá? Lembre-se disso. Hã? Cê pode ligar só pro Teróico, tá? Lembre-se disso. Tá. Ah, eu tinha 11 de Insight, achando que cê era boa. Beleza. Sakura, você chega no Yurei. Cara, ele tá perdendo fôlego e translúcido, sabe? Na sua frente. Vixe, tem alguma coisa que dê pra fazer pra ajudar? Eu não consigo bater nele assim. Então, né? Quer tentar gastar um ponto heróico? Não sei. Pra quê? Pra seu ataque acertar intangível. Mas tipo, se eu bater nele, ele volta a respirar? Não sei. Pode ser. Se eu ir apanhar, ele volta de forma normal dele. É o que eu ia tentar fazer se eu chegasse nele, bater nele. Porque eu consigo. Você pode deixar o Cácero também. Se você quiser. Pessoal, é só vocês esperarem. Daqui a pouco eu caio. Cara, isso é bem desesperador. Eu não quero fazer isso. Eu não sei. Não sei, Caio. Eu posso tentar gastar um ponto heróico pra ver se vai? Pô, tenta. Beleza. Beleza. Então, Sakura. Você te desespera. Você chega aí. Tipo, você vê o Yurei perdendo o fôlego. Você não consegue afetá-lo com seu poder normalmente. Você gata um ponto heróico. Eu me concentro pra você tentar desativar esse troço 3 segundos. Eu tô lá tentando respirar, tipo, e não tá vindo lá. Bom, eu sei lá. Tento dar um murro nas costas dele, na barriga, alguma coisa assim que o valha. Primeiro, só corra os for the win. Ele tá invisível, é isso? Não. Ele tá intangível. Intangível, que é pior. Então, você pensa no All Might. E ao fazer isso, você dá um super soco nas costas dele, assim. A princípio, atravessa. Mas, Yurei, você vê o desespero da Sakura tentando te ajudar, sabe? Tipo, ela desesperada tentando bater em você pra te acordar. Fazendo respiração. Não. Fazendo aquele negócio até cardíaco. Atravessando a sua mão, sabe? Você tá no chão de costas. Ela tá fazendo no chão, basicamente. Tchum, tchum, tchum. Tentando bater no seu coração. Você vê isso que ela tá acontecendo nessa situação toda, sabe? E você... Consegue voltar ao normal. E daí eu dou um murro em você, na verdade. Sakura! Como você fez isso? Obrigado. Eu não faço a menor ideia do que eu fiz, o que aconteceu com você. Eu... Eu não sei explicar agora. A gente precisa continuar. Você tá doido? Você tem que parar. Você tá passando mal. Você precisa seguir. Espera o time de resgate chegar. Não se preocupa comigo. Vai! Eu tô ficando aqui, Caio. Ele parece que não tá bem, não. Bem... Katsuro, o que você faz? Vou avançar. Eu não tô vendo isso, né? Mesmo você colhe Perception, provavelmente não. Você quer tentar ver? Ah... 19. Você vê que tem duas pessoas juntas lá em cima. Uma de cabelo branco e uma de cabelo rosa. Ah, eu vou chegar lá. Beleza, então rola o seu obstáculo até eles. Cuidado com a cabeça, pedras estão caindo. Não. Véu. Você vai guardar chuva, assim, cara. E vai atravessando. E chega até eles. E aí está o Yuri e a Sakura. Tá, o que tá rolando aqui? Não sei. Ele tava passando mal e eu não conseguia voltar da forma de fantasma dele. Ah... Isso acontece às vezes quando eu uso bastante meu Quirk. Pra que você usou bastante seu Quirk, então? Porque eu não conseguia passar pelos testes de vídeo. Você tá bem pra continuar agora, Yuri? Obviamente que não. Ele tá falando em teste de vídeo. Que diabos é isso? Ah... Tá bem. Sakura, me ajuda aqui. Eu vou tentar levar o Yuri de cavalinho e eu vou envolver nós dois no meu véu. Vai não terminar de matar o menino sem ar, né? Mariano, não fala essas coisas. Agora eu vou ter que rolar o tomófilo. Beleza, rola primeiro o saco do Yuri aí. Qual vai ser? Como que é? Ah, tem que... Mobility, né? Fala Mobility. Agora aparece. Esse troço fica perdido por toda parte. A Sakura trouxe pra vocês. Agora fica cuidado. Ou se machuque. Só eu vou tomar dano se ele tiver nas minhas costas, né? Sim. Ok. Esse aí é passando tentando tomar dano. Ele não grão ainda. Eu só passo correndo. Então o Castro vai correndo com o Yuri nas costas, pisando nos cacos de vidro, nos destroços. E o pé do Castro tá todo machucado, joelho machucado e coisas assim. Pessoal, porque vocês estão fazendo isso, eu só vou atrasar vocês. Por um. Dá um pouquinho de dano. Dá uma machucadinha. Ou não. Eu posso ir? Pode, pode. Tem que passar por a mesma coisa que eles. Tá bem. É acromatics, né? Uhum. E já dá um soco aí, por favor. Eu chego lá e dou um soco. É isso que eu ia fazer, relaxa. Eu cheguei na voadeira. Ah! No Castro assim. Já pode rolar a cura aí. Desloca o ombro, mas tá tudo certo. Tudo legal. Cara, eu acho que a rolagem da cura eu tô rolando... Eu acho que tem o taco curar aí em cima. Uhum. Pode usar. No seu token. Taco curar. Vai ver um taco, mas a gente fingir que é. É. Curou. Só que eu não tô usando o nível Tyring, tá? Só pra avisar. Beleza. Kyoko, rola sua Mobility. Cuidado com a cabeça, pedras estão caindo pra você. Ai, cara. Só rolar seu poder e destruir as pedras. A Kyoko é basicamente uma destruidora de pedras, cara. Dessa vez falha. Ela tá lá quebrando pedra, quebrando, quebrando pedra. E cara, vem e manda sua cabeça, Kyoko. Tem que pular pra trás pra não ser acertada por ela. E se você tropeça... Usar o meu ponto heróico, eu não passo. Pode usar, pode usar. Mas eu tenho que rerolar ou só passo? Vai ser automático o ponto heróico. Você ganha mais 10 no bônus, no teste. Você vai passar automaticamente. Ah, então eu vou gastar um ponto. Então, você pensa no All Might, vê aquela pedra na sua cabeça. Se vira pra trás assim, explode ela com sua energia sônica. E atravessa. Hiroshi, você está em último, Hiroshi. E como é que tá o Yurei? Cara, a Yurei tá ligado com o Katsuro. No momento. Há uma imensa cratera aqui. Pule sobre ela, Acrobatic Zintes ou dê a volta. Ahn, bom. Eu vou pegar o impulso e tentar pular. Beleza. Eu posso gastar um ponto heróico depois? Pode, pode. Você vai gastar um ponto heróico? É porque eu vou. Aham. Então, rola o dado, você só pode... Tem quase coito? Cara, você só não pode tirar um. Você não passar no teste, basicamente. Acabou ele falar pra eu falhar, né? Você só não pode tirar um. Beleza. Então, você dá um passo pra trás, assim. Vai pulando na sua forma de raio. Pensa no All Might no meio do caminho. E você der um pulo-ar, assim, sabe? Chega do outro lado. Tá todo mundo junto aí. Menos o Hiroshi tá mais atrás. Todos estão juntos aí. Bota um pouquinho pra chegar na sua cidade. E terminar essa prova. Posso falar no Mobility? Pode ir lá. Todo mundo junto? Todo mundo fala a mesma coisa. Mesmo objetivo pra todo mundo. Oh, não! A rua está lagada! Nadia através dela! Qual a dificuldade pra levar o Yuri nas costas enquanto eu nada? Aumenta em quanto a dificuldade do teste? Aumenta em 5, eu acho. Eu ajudo. Só não posso tirar 2. Relaxa, atleta. Eu tenho bastante. Caramba. Eu tenho 13. Você está... Cara, você está vendo o emo mais atlético do mundo. Por favor, por favor. É verdade, você é gótico. Desculpe. Eu ia falar que era gótico suave. Então você nunca no Phelps. Uh! Aí sim, ajudou bem. Você dá uma afundada aí, mas você não consegue atravessar. Kyoko. Câimbra! Deu câimbra. Só nadando deu câimbra. Eu ia perguntar se eu consigo levar a Sakura, tipo, pular, mas... Você consegue, isso é um problema difícil. Quer? Vou tentar, vou tentar. Beleza. Quer uma ajuda aí? Câimbra! Câimbra! Câimbra. O que eu tenho que fazer, Kyoko? É um teste de poder, basicamente. Você está usando pulo, né? Pulando com o poder. É! Você nadando, o que está fazendo? Defende. Vou pegar a mão dela lá e tentar pular. É um teste de poder. Preferência arremessar ela, se estiver no ar também. É um D20 mais 8. Passou. Passou. Deu certo? Deu, o teste de poder é fácil. Eu pego a mão dela assim, pulo, quando está chegando lá eu jogo ela. De nada. Delicado. Quero um café lá depois. Tá bem, tá bem. Nada muito caro. Nada muito caro. Bem, Hiroshi, pode rolar o som. Destroços aqui. Beleza. Você só atravessa. Uhum. Katsuro, pode rolar o salvability. Há uma imensa cratera aqui. Pule por sobre ela. A Crobat quiser ser 20 ou dê a volta. Perca um turno. Você está bem de novo. Já, Yurace. Já está saudável, praticamente. Tudo bem. Eu só vou deixar de ser um peso para o pessoal e... Eu acho que a gente está melhor. Paiu! Obrigado, Pepo. É, Pepo não. Katsuro. Ah, tudo bem. Só se afaste aí um pouco porque está na hora de eu me catapultar de novo. Ok. Eu vou me catapultar de novo. Beleza. Alto ou baixo aí para ver se vai dar merda, pessoal do chat. Alto ou baixo para dar merda. E você prende o seu véu do lado, prende-se para o outro e se atira. E o Ispopoki pediu alto e rolou 95. Caramba. Menino. Eu já cheguei no centro, já. Você consegue se arremessar sem problema nenhum. Yurei? Eu vou esperar Sakura. Sakura? Sakura? Kyoko? Tipo, eu quero ajudar Sakura a passar, basicamente. Como? Bom, eu deixo meu pra... Como é que a Sakura não passou? Se a Sakura tiver algum... Tem que ver o que ela é, né? Não, é a mesma coisa para todo mundo. É a mesma coisa para todo mundo. A Kyoko consegue passar de boa. Você não tem que falar nada, porque é uma cratera pré da cratera de boa. Sakura, segura o meu braço! Ahn? Segura o meu braço! Segurei. É... Eu fico só intangível o resto do meu corpo. Meu braço fica tangível. E eu vou para frente. Isso é muito estranho! Segura! Não solta! Carregar? Qual a vantagem de poder, Yurei? Como eu faço isso? É... O nível do seu poder, de sua gravação, mais um D20. O nível do poder é um D20, né? Precisa não fazer besteira e soltar lá no meio do caminho, não perder o controle, sabe? Alguma coisa assim. Pera que... Eu não sei qual nível é esse poder. Qual que é o poder que eu estou usando, exatamente? É o intangibilidade. É o seu poder básico. É o seu poder básico. Ele é rank 4. Ele é rank bem baixo. É o máximo que dá para ser, na verdade. O teste é fácil. O teste é fácil. O teste de poder. É um D20 mais o rank, né? Isso. Você não devia estar usando o poder agora, depois de ter passado mal. Eu consigo ver minha casa daqui. O pior é que ele está metade intangível, sua cara. O braço ele está normal. Tranquilo. Você passa com a Sakura. Ela é gorda, né? Eu sou fraco mesmo. Eu não discute na Kyoko. Eu falo para eles, isso daí não tem a menor graça. Vocês que não foram arremessados direito. Este local está com uma pichação de plus ultra. Olha a investigação do C20. Caralho. Eu tenho uma inveja do Costela. Eu tenho uma inveja do Costela. Puxa. É só você trocar. O meu investigation é 10. Eu tenho chances. A Kyoko se pode levar 1 no dado e passar, essas coisas. Eu vou ignorar de novo. Sabe por quê? Porque a Kyoko é uma fofoqueira. A Kyoko é gorda. Beleza. Sua vez, Peppa. Para todo mundo aí. Pode rolar algo. Você escala um paredão de pareda. Escala um paredão e acabou. Vocês terminam o teste. Atlético está de boa. Você não consegue passar, Peppa. Tenta, tenta, tenta chegar na escorrega. Segura o outro braço. Todo mundo vai fazer a mesma coisa? Você vai levar os dois com você e o Ney? Eu vou tentar subir. Caio, eu gasto um ponto heroico. Não subi não. Eu gasto um ponto heroico para ajudar no teste. Beleza. Se precisar, não sei se preciso. Você consegue. Você consegue. Você tem que ter um teste de poder. Comer duas pessoas é mais difícil. Mas se eu não passar ainda posso usar o ponto heroico para fazer alguma coisa? Pode, pode sim. Melhor. Ah, não é fácil. Caralho. Caralho. Caralho é, cara. Caralho é, você é muito legal. 13. Eu gosto de ponto heroico. Beleza. Você gasta ponto heroico. Você pensa em Malmite, ele pula o Zutra Você vim com fantasma forte parruto, sabe? Puxando os dois. Com sorte, o braço ficou para trás, cara. Você está entendível. Vai só puxando o braço. Boa, eu não acredito, você conseguiu carregar os dois. E um deles ainda era Sakura. Cara, vem aqui na minha cara falar isso! Acabou a prova aqui? Acabou. O pessoal fez assim, hashtag Hiroshi Lives Matter. Beleza. Eu deito no chão lá e descanso, porque isso foi difícil. É o mesmo? É o mesmo? É o mesmo, cara. É o mesmo deles, é o paredão que vocês estavam juntos? É um teste, né, de poder? Uhum. É, usa o poder heroico. Isso ia dar com a cara na parede, Kyoko pulando aí. Mas senão você gasta o ponto heroico e no meio do caminho você lança outra rajada de energia na parede e atravessa. Cara, acabou o ponto heroico todo mundo praticamente aí, né? Acabou praticamente. A gente ganha um ponto heroico por dia, né? É isso, né? É por aventura. Hiroshi, sua vez? Tem 5 pontos sobre o Enem. Vamo lá. Um banco sem saída, em quanta passagem? É, insight. Vamo lá. Cara, se fosse você eu voltava pro seu pai e falava assim, você tava treinando tudo errado? Eu tava treinando um ponto de investigar a chanceta. Vamos treinar a investigação. Vamo lá. Vamo lá. Rola de novo, Hiroshi. Agora só tem você. Brincar mais esconde-esconde. Jogar um Carmen Sandiego aí. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Parou aqui. Você vai com a cabeça? Pedras estão caindo. Rola e doide ou espelha chupa de pedras? Vamo lá. Eu passo pelas pedras. Deve ser físico, pedras. Ele só vai passando e chega ali. E estão todos os alunos da turma aí. Tipo, alguns machucados, alguns cansados. Droga, eu fui o último Não, o último não. Chegou uma galera junto com você, sabe? Chegou muita galera junto com você junto Mas tá todo mundo cansado Todo mundo machucado O primeiro a chegar foi... Acho que empatou Não foram três Ah não, acho que talvez o pessoal do outro time chegam primeiro Ah tá, pode ser, pode ser Talvez o Ida ou o Rayano chegaram primeiro, mas O próprio Bakugo também passa por essas coisas com facilidade Mas vocês chegaram bem, sabe? Não foram os primeiros, mas chegaram bem O Hiroshi chegou junto com os últimos Junto com a Mina Sabe, a Mina Sabe chegar bem também Ela passa por essas coisas brincando De nadar então, cara, vixi Mas você chega com a galera aí Entre os últimos E o Razorhead falou Bem, eu vou dizer pra vocês que Não devem confirmar as coisas de vocês pra tudo Um herói, um pró-hirô treinado Pode utilizar outras habilidades também Sua habilidade física Portanto, treinem mobilidade de outras formas Treinem atletics, olhem pro Pro Yurei Assim, poderá intercalar entre os Os Fakui que ou não Olhem pro Hiroshi Você tá muito ruim em investigation Eu acho que é de propósito isso Mas eu sou bastante feliz com a maneira que vocês ajudaram no teste Não era algo prevido no teste, mas Vocês sonham muito bem Parabéns, Sakura Ele falou a palavra feliz Quem é essa pessoa? Estou muito contente na mesma coisa Estou muito surpreso Satisfeito Obrigado Estou muito satisfeito Sakura, Katsu e Yurei Mas Vocês não deveriam gastar tudo que vocês tem Pois tem mais treinamento ainda hoje Já era, acabaram com o herói com o sensei E Vamos agora Para o próximo treinamento Dessa vez será uma coisa Como eu posso dizer Um pouco menos Gastante para vocês E Ele pega Na mão de cada um de vocês E vai levando para Uma 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 pequena casa Que tem aí, certo? Um outro prédio da Yurei Com vários pequenos quartinhos assim, sabe? Aí ele chega nos quartinhos Sakura Você Entra aqui Sozinha Fala bem É um professor de matemática, né? Tenho certeza Você entra É um jardim Meio morto, sabe? Hum Ele fala Ande até aquela pedra Eu estou andando até a pedra Você vai andando E onde você pisa As plantinhas se verdejam e renascem Hum Vamos treinar o controle de sua creek aqui, Sakura Praticando jardinagem Ufa, não é o professor ainda Sim, senhor, sensei Basicamente Neste jardim Existem ervas aninhas E flores Você terá que Usar a sua creek Para fazer apenas as flores E as plantas benéficas florescerem E não bater Nas ervas aninhas sem querer Se fizer isso Elas vão crescer também Eu sei, sensei Deixa eu colocar uma música Para tocar só Hum Aí continuo andando nas salas, né? Venha comigo Kyoko Eu? Cara, você chega em uma sala Tem uma mesa Cheia de copos de água De cristal Você sabe fazer música Fazendo os copos de barro, certo? Não sei Você terá que fazer isso com a sua quick Usar ela para virar os copos O problema é que se você usar a quick De uma maneira descontrolada Os copos estourarão Você terá que controlar exatamente a frequência do som Para fazer o copo vibrar Sem explodir-los E cada copo tem uma frequência diferente Não é preciso de controle fina da sua quick Venha comigo, Hiroshi Levanta para uma sala que parece uma cozinha Hiroshi Será que você terá que fazer um bolo? Que? Aqui nessa cozinha tem vários equipamentos eletrônicos Eletrodomésticos Batedeiras, o forno elétrico Entre outras coisas Não tem energia nessa sala, por outro lado Você terá que usar a sua quick para abastecê-los Entretanto, eles foram calibrados Para que se você usar a corrente errada Eles explodem Ah, entendi Então é uma pergunta importante O bolo não precisa ficar bom, né? Ah, não Mas tem uma receita ali Tenta segui-la Tem que usar os equipamentos corretamente Seu pai treinou você para isso Eu vou te treinar, porque eu sei que você vai fazer bolo um dia Sem energia Então, você tem que ler a instrução de cada manual Encontrar qual é a corrente certa Produzir a corrente certa E assim funciona Ok Venha comigo, Yuri Ok Ele te leva numa sala Super confortável, assim, sabe? Com cadeirinha Banquinhos, etc E... Agulha de tricô E... Coisa de tricotar Ah... O que eu tenho que fazer? Um cachecol Hã? Hã? Só que você tem que estar intangível enquanto faz isso Eu posso levar o cachecol intangível comigo? Não Você terá que usar a sua quick para ficar intangível completamente Vai deixar apenas os seus dedos Fora disso Você terá que se concentrar muito para conseguir manter a quick por mais tempo possível Hã? Não fique até desmaiar Quando perceber que você está chegando no seu limite Pare Descanse E depois volte Só não pode, é claro, tricotar ele quando estiver tangível Ok, mas... Como que eu tricoto? Bem, isso é com você Procura tutorial no vídeo Com duas agulhas Tem um vídeo ali de uma senhora tricotando, caso precise de ajuda Ah, obrigado Eu vou lá olhar o vídeo E... Katsuro, venha comigo Eu não sei porquê, mas eu não estou achando que isso vai ser uma boa coisa Cara, ele te leva numa sala cheia de pratos e cristais, de porcelana, de vidro e coisas assim, sabe? Katsuro, use sua quick para tirar do pó desses pratos Me... Ele vira as costas para a meia porta, para a sala destruída Para conseguir a sacra da sala O Yuri na outra Não tem aquele ditado, pô, levante na loja de cristal Eu vou tentar Essa quick é especialmente importante para você, o seu poder é muito descontrolado Controle da quick é algo que você não possui, treine bastante Ok Beleza Vocês vão ter que rolar basicamente um teste de poder da quick de vocês Para conseguir vocês São três testes e você tem que passar em dois Então é só rolar um teste da quick de vocês Posso começar? Pode Vai ser difícil Ó, já quebrei umas coisas aí Katsuro, já começou quebrando coisas Pode falar os três já com vocês uma vez, Katsuro, é mais fácil Ó, o relógio conseguiu acender a batedeira, funcionou O segundo você conseguiu limpar, Katsuro Pode rolar mais um, Katsuro Você conseguiu, você quebrou apenas alguns pratos Você conseguiu se controlar e usar seu pano de prato mágico para limpar os panos Você conseguiu com muita destreza E tudo isso à distância A 20 feet deles Isso demora pra caramba, foi tipo a tarde inteira fazer isso, tá? Porque é difícil fazer isso Vai ser a tarde inteira Hiroshi Você já rolou um para fazer bolo, pode rolar mais duas vezes aí Beleza Cara, você quase, quase assim, por muito pouco Você não queima o liquidificador Você para na hora certa e consegue controlar o poder Você consegue, você faz um bolo Rola pra mim culinária Isso é? Isso é... Expertise Eu queima que não tenha nada lá, provavelmente Pode rolar Pode rolar essa inteligência aí Cara, ruim Tem gosto de areia Entendeu nem a receita lá Você esqueceu do fermento, cara Seu bolo não cresceu Você colocou sal no lugar de açúcar Caruca Você termina o bolo, cheguei a laser head Muito bem Aparentemente você conseguiu usar os instrumentos Vamos provar o seu bolo Ele corta assim E morde Ele já gospe assim Puxa Ahn Puxa ter uma nota baixa por Culinária Mas o resto tá ok Tudo bem Eu aceito isso Beleza Yuri? Virei Vai ser difícil Eu posso fazer... Tricotar com o Spirit Blade? Pode Porque a questão de power level Uma é 10 até 4 Pode ser O poder escala com o power level É de fácil de tirar Vem tranquilo pra você ter esse teste Tá Mas rala Tranquilo Tranquilo Cara, rola agora o seu expertise vovó A Sakura tinha a expertise de Osama Ela poderia tricotar É, eu poderia ter feito isso Ah, certeza Aí, basicamente rola a inteligência, né? Isso Cara, e você fez o cachecol? Uau Chega... Where is your head? YouTube nunca falha, né? YouTube nunca falha Hum, muito bom Não importa se eu ficar com ele Vou usar no lugar das minhas faixas Ele ficou muito bom O vermelho... Ah, ok Parabéns, você foi muito bem, Yurei Obrigado por vocês aí Agora é... É a vez da Kyoko Teste de poder mesmo? Teste de poder Isso Três vezes Tem que passar em dois Ih, rapaz Nossa Tracks, faz uma coisa pra mim Rapidão Levanta o seu punho cerrado pro alto E grita Estatística Teste de poder Cara, você tá tentando tocar os copos assim Chega o Unreal Engine Head e você explora todos os copos com água Pfff Pfff É... Hum... Seu olho anota não é uma coisa no papelzinho assim, sabe? Parece uma coisa redonda Basicamente Cara, Clash e eu vou te tirar duas vezes em uma, vai Segui Ih, eu acho que falta sua Sakura Então Como é que eu rolo isso? É... Seu nível... O nível de seu... O rank do seu poder é oito, certo? Uhum Então oito mais... Mas não é vinte Só isso Teste de poder Três vezes Peraí Peraí Passou Passou Conseguiu Essa não passou, mas já tinha passado antes Rola o seu... O seu expertise de Josamar Pra cuidar do jardim Se você não... Não revir as plantas erradas, sabe? Crivisou as árvore daninhas Nossa! Isso aqui é toda... Isso aqui... É... Isso aqui é toda a atenção que eu prestei nas aulas de Ikebana Cara, aí chega o Unreal Engine aí Você conseguiu fazer crescer as situações que você queria, sabe? Você conseguiu controlar Mas você fez crescer as plantas erradas Então tá os matos gigantes assim, sabe? Do lugar E as plantas erradas Ele fala Você sabe quais são o Unreal Engine e quais não são, Sakura? Eu sei quais... Só que é comestível esse mato da citronela É muito bom Bem... Eu vou te dar uma nota... Uma nota boa de... Um computador de Crick, mas zero em botânica Ele coloca ali na... E vocês são levados para mais um teste Mas eu ia dizer que é tudo culpa da Sakura aí Aquele bonequinho lá A vida do Kyoko tem sido um inferno E vocês são... Além de curar meu super... Meu cookie também sim É karma Karma E eles te levam para o que parece ser o ginásio da escola O próximo teste é Confronto Físico Iremos testar como vocês são em artes marciais Iremos enfrentar um computador de artes marciais profissional No caso... Ahai, droga Vocês entram nessa sala E tá o Lion Maru sentado em posição de Lotus no meio do ringue Eu conto com o Katsuro rápido Pega o laserzinho... O laser pointer Hora de brincar com o gato Ele aponta para vocês e falam Preparem-se Para tentar me derrotar E o Antrax é a tua música que eu vou usar Vamos lá e o maluco a gente se afeta, cara Vamos lá Mas... Devido ao danneado da hora Paramos por aqui Ainda bem, porque depois de 2 e 1 em seguida Não Não sei se vocês lembram aqui Só mostrar para vocês Cadê, cadê, cadê? Vocês já passaram pelo teste de mobilidade Certo? Eu achei que são desses por dia Teoricamente é verdade, acabou o dia Me diz que aquele ali foi o controle emocional, Caio Que eu errei Não, aquele era o controle de visualidade Não, cara O dia acabou agora, então Não, não teve essa cena do... Vocês sabem já, mas não teve Ixi, burlai a entrevista Aí vai ter as artes marciais Controle emocional e o combate Mas... Paramos por aqui Muito obrigado por quem nos acompanhou hoje Eu queria dizer que a Kyoku errou ali Não controlou o poder Porque ela viu a Sakura e o Yurei juntos Ahhhh Ficou irritado Não conseguiu os poderes, tá? Eu falei para chamar o Yurei Não me ouviu Eu não sei do que vocês estão falando Ainda falta artes marciais Já sabem o que que é Mas vai ser no próximo dia de aula Acabou a aula hoje Foi dois de dois exercícios Um de manhã e uma tarde Basicamente Foi a tarde inteira, controle de visualidade Foi muito tempo Aí tem artes marciais, controle emocional Resgate e combate Que vão ser o final O combate obviamente é o último Então muito obrigado a quem nos acompanhou hoje Deixa eu pegar essas pessoas aqui no tweet A luta vai ser cada um contra ele Ou todo mundo contra ele? Vocês não sabem Ele falou que é uma técnica de combate Não falou que vai ser ainda Fica um mistério aí para o próximo episódio Sim Ó, muito obrigado para o Um Um Alansabel Alansabel Alantraxia Algostelos Al AXXmaster Al Bialjapa Al Café com Mel Al Debes Al Dinho Yaki Elétrico Skirtbird Elétrico Skirtbird de novo? Tem dois? Ah não Elétrico Longbird Olha só Ao Fox Lau Ao Gábio Ao Galinfred DR Gominha Show Gui Cosse ao Costela Guilherme Hell Não acho que não é o Costela Gustavo Malek Ibrahim Brasil LG Balde Lautie E1 Master Geeks Que é o Eric inclusive Misael BR12 Netero Nipple Nipple Peak Primeiro Bruno MG Sami BRM Ksef Denep A Minna Kile Shimara Antunes Mendes Skept Phantom Celo Call Skopoki Tiaxis TudoXD Victor Semi E o Zofar Vai dar a gente também Muito obrigado Lembrem-se de votar Na eleição da turma B No próximo episódio Nós teremos O estado da votação E a reunião dos habitantes de classe Muito obrigado Paramos por aqui E plus ultra pessoal Plus ultra Valeu galera Valeu gente Boa noite Boa noite E aí E aí